Bom, gravando, então, quem estiver assistindo em tempo histórico, né, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês assistem a aula, mas, para quem está aqui, é bom dia, e a gente está na reta final, né, do nosso percurso sobre as concepções do pensamento filosófico. E é incrível, né, o lugar de onde a gente saiu, em termos de construção, né, e o lugar onde a gente está chegando. Então, a gente sai de um pensamento mítico, que explica todas as coisas e todas as origens de tudo, desde o ser humano até das suas mazelas, né, das suas tragédias. Inclusive, o universo organizado, e que aí a gente tem um momento de um universo que pode ser explicado pelo pensamento racional humano, pelo pensamento lógico humano. E depois que esse pensamento, ele pode ser, inclusive, questionado, e que ele pode ser, deve ser dirigido às questões existenciais humanas. Pois bem, seguimos, então, e aí passa-se construir esse conhecimento, e o cenário disso tudo é, desse conhecimento construído é a Grécia, esse pensamento que se propõe como forma de conhecer o universo organizado através das próprias capacidades humanas. Não que não existisse conhecimento entre os sumérios, não existisse conhecimento entre os egípcios, entre os aztecas, entre os maias e tantas outras civilizações que pouco temos acesso. Claro que existia conhecimento, mas a questão é, principalmente para nós, que estamos na curva entre a modernidade, e o que está se convencionando chamar de pós-modernidade, não sabemos se esse será o nome que nos será dado pelos historiadores e por aqueles que refletirem sobre o nosso tempo. Pode ser que eles chamem a nossa época, assim, sei lá, a época da fake news, não sei, espero que não, sei lá como é que vão chamar, mas hoje a gente está convencionando de chamar de pós-modernidade, né, quase que é uma, quase que se tornando uma convenção, mas ainda tem muita, muita distensão sobre esse tema, né, porque tem pessoas que entendem que nós estamos na modernidade, mas tem argumentos muito fortes para mostrar que a gente, desde o século XX, que a gente já não está mais em peraço na modernidade. Coisas que a gente discutiu quando nós falamos, tanto na aula passada, né, da importância de uma epistemologia, e na aula anterior, falando de uma racionalidade instrumental, de uma razão instrumental. Então, o pensamento humano vai se construindo a partir dessa premissa do pensamento racional. Seja que dentro do pensamento racional hajam teses, antíteses, né, afirmações, e depois outras afirmações que contariam a primeira, e que surjam sínteses, que durante séculos afirmações que são opostas, antagônicas, convivam, até que venha, então, uma síntese, ou quando surge a ciência, na modernidade, inaugurando a modernidade. Então, ciência e modernidade são coisas que andam praticamente juntas, né. Quando a ciência se opõe à filosofia, mas a gente sempre está falando de pensamento racional. A gente está falando de uma busca por uma verdade, e aí a gente tem que se perguntar, né, mas o que é verdade para a filosofia, o que é verdade para a ciência? Será que todas as ciências têm o mesmo tipo de verdade? E se essa verdade existe, será que ela pode ser atingida ou alcançada de qualquer forma? Ou será que nós temos que seguir uma lógica para atingir essa verdade? E se atingirmos alguma coisa da verdade, será que ela vai ser absoluta? Existe verdade absoluta? Essas questões todas, elas, com certeza, têm eco na filosofia, ou a filosofia que ecoa essas perguntas para nós, mas é interessante que, eu, tentando para a pauta da aula, é que a epistemologia, então, essa ciência da ciência, ou essa filosofia da ciência, depende do autor, essa teoria cognitiva, ou ciência cognitiva, né, ou cognitivo é conhecimento, né, da capacidade. Tudo que a gente fala, ah, tal coisa é, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo se diz respeito à capacidade de aprendizado. A pessoa tem um déficit cognitivo, ou seja, ela tem um déficit, tem uma dificuldade de aprender. É mais fácil falar assim, né, não, ela tem um déficit cognitivo. Tem uma dificuldade de aprender. Entendem? E às vezes a gente vai ouvindo as palavras, e o Foucault que vai falar disso na Arqueologia do Saber, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Às vezes a gente se prende algumas palavras, palavras, e a palavra vai se cristalizando num sentido, e aí a gente pode estar falando de senso comum, né. Mas, o ponto para nós é, hoje, a própria ciência exige uma reflexão sobre ela mesma. E, de maneira mais emblemática, a gente observa isso na tese, né, principal da Escola de Frankfurt sobre a razão humana, que vão dizer que a razão humana se tornou instrumental, instrumentalizada, né, como uma forma de controle, de poder, de exercício de domínio, de domínio, perdão, e que, então, ela apodreceu, se descolou da ética, ela não prescindiu à ética, a qualquer tipo de ética, e ela atua em favorecimento do controle pelo controle, e do poder pelo poder. A gente pode observar, assim, se a gente estiver atento à realidade, eu acho que esse que é o ganho que, desculpem minhas muitas, parece que é tudo abstração minha, né, perdão, minhas abinhas, eu vou abrindo muitas abas, e, às vezes, eu tenho que voltar lá para a primeira, para entender por que que eu abri tantas abas. Mas a gente está falando da importância de uma reflexão sobre a ciência. Então, nós precisamos entender que não existe uma ciência, e que, não, isso aqui é científico, que isso já é uma verdade absoluta. Quase como se a gente estivesse jogando um jogo de cartas e alguém gritasse truco, né, ou uno. E aí, ganha tudo, né, e o vencedor leva tudo no final, e aí rouba um monte. Então, assim, não, mas isso é científico. Não funciona dessa maneira. A ciência precisa ser analisada criticamente. Um exemplo que a gente verifica hoje, e que a gente está sendo quase o Big Brother, da, tem um podcast, eu vou achar aqui, eu vou colocar o link para vocês verem que dá para, e que é divertido até, mas uma diversão meio mórbida, porque envolve as nossas possibilidades, né. Mas, é essa coisa meio Big Brother da vacina, né. E olha que loucura, né, eu estava lendo o jornal hoje cedo, antes, enquanto eu tomava café e preparava aqui o espaço para a gente conversar, falando sobre essas questões da ciência, né. Todo mundo, o mundo todo, está esperando que a ciência é quase como se fosse um revolver da modernidade, né. Por isso que tem gente que ainda fala que a modernidade não acabou, né. Não dá ainda para definir, mas, enfim, volta para a questão, né. Pós-modernidade ou modernidade. Depende da perspectiva que você quis olhar. As duas coisas ainda estão convivendo de uma certa maneira, enfim. Mas a humanidade está esperando uma resposta da ciência, é ou não é? Vacina, vacina. Né, algumas pessoas, quero voltar a ver os meus parentes, meus amigos, né, com segurança, eu quero voltar a ir para a faculdade, eu não aguento mais, não gosto de vídeo aqui, eu vou ficar na minha casa, de pijama, eu quero pegar um ônibus, eu quero pegar o metrô, eu quero comer um lanche na universidade, né. Ficar na minha casa, imagina, eu quero sair na rua, tomar o sol, mas, cara, então a gente está esperando, Raquel, sim. Quero viver, não quero mais ficar aqui, né, no conforto da minha casa, né. Eu quero sair, quero viver essa vida, né, não quero estar mais aprisionado. e tantas outras limitações, quero viajar, quero, não quero ser um risco, né, um vetor, e nem quero que as pessoas sejam um vetor para mim, eu quero que resolva o problema. E, parece que a única possibilidade de solução desse problema habita o espaço da ciência. Não é o espaço da filosofia, é o espaço da ciência, construído na modernidade. E aí, a gente não consegue olhar para esse fazer da ciência, percebam, sem pensar, por exemplo, que existe uma questão de poder e controle. A importância da vacina, ela tem efeitos práticos, sociais, éticos, se a gente for pensar nisso, né, existem reflexões que são importantes sobre essa questão, quem vai ter acesso às vacinas, a que custo, de que maneira, mas tem uma questão de poder também, e eu não vou entrar muito nessa seara, mas eu sei que vocês podem fazer esse exercício se vocês quiserem. mas existem guerras por poderes no mundo e inclusive no Brasil a respeito da vacina. Então, se a vacina tem origem em tal país, não pode, não quero. se a vacina vem de tal país, não quero essa vacina, e essa vacina vai ser rechaçada. Por quê? A pessoa, a figura política, né, do poder público, que está fomentando com recursos públicos, tudo isso, toda essa discussão é com recursos públicos, com tributos e com base no direito que você e eu temos, né, a saúde, né, saúde e direito do cidadão, da cidadã, e é dever do Estado. Mas, tem um outro lado que vai dizer, não, eu preciso conseguir a vacina antes, porque existe toda essa questão da importância, mas, há uma discussão política, né, há uma discussão de poder, quem que vai viabilizar a vacina. E só vai ser realizado, e tem sido pesquisada, com base na ciência. Mas percebam que o desdobramento disso é quase que, moralmente, a gente pode achar que não, mas, do ponto de vista do acontecimento da coisa real, como se observa, ele tem um desdobramento econômico e político. então, tem lá um país que já, em secreto, comprou todos os direitos de produção de uma vacina, né, se vocês quiserem, eu posso falar aqui, nos Estados Unidos, né, comprou todos os direitos da Pfizer, de todas as produções, né, e aí, falando de uma, e aí, o resto do mundo que se, que se vire, né, então, para outra coisa. E aí, esse cenário político, econômico, ele pode ser um cenário para que a ciência exerça uma função, aí a gente tem a Sputnik, que é tão bonito, né, então, a vacina russa, mas que não foi publicado ainda em nenhuma revista científica. Então, será que essa vacina é científica? Ela não foi publicada nenhuma revista. De onde que ela surgiu? Como que isso acontece? Então, existem interesses, não pela viabilidade de uma resposta que seja eficaz, mas também existem interesses sobre o percurso político, econômico, que as coisas originadas no saber científico chegam até nós, porque isso vai apontar um exercício de controle de poder. Então, é como se fosse bem-aventurado aquele que conseguia achar a resposta e a cura, né, porque esse cara vai ter capital político, pensando na continuidade do poder e do exercício do poder. Uma outra lógica que não é a nossa, né, a nossa que não estamos nesse embate diretamente, né, que não exercemos o poder representativo, a gente vai dizer assim, cara, o que importa é que tem uma vacina, não importa se ela vier do país A, do país B, se ela for cientificamente comprovada, cara, tá valendo, né, mas é um pouco mais complexo do que isso, né, então, e olha que interessante, né, é isso que eu queria falar para vocês, além desse cenário todo, e justamente por esse cenário, uma das empresas é a Sinovac, Sino, né, Sino, de Sina, é exatamente, é exatamente isso, é um pouco por aí mesmo, Sino, né, vem de China, né, China, Sino, China, e aí, a Sinovac, né, as vacinas dessa empresa, é interessante, vocês procurarem, acho que no El País, na Diplomatique, na BBC, vocês conseguem achar essa, até no Instagram, no Facebook, essa notícia, ou no site deles, que teve, que teve, assim, uma guerra política interna dentro da Sinovac, por quê? Para tomada de poder, porque a Sinovac tem tudo para, assim, ficar, sei lá, ultra bilionária, não sei, não sei nem calcular o quanto de dinheiro que ela pode conquistar, devido a ter, de fato, o acesso aos direitos farmacêuticos, né, a patente da vacina, não só porque eles produzam, venham a produzir, mas também por aqueles que produzirem a Sinovac, a vacina da Sinovac, e terão que pagar a patente, porque existem patentes, vocês sabem, né, existem patentes para os produtos farmacêuticos, então, se alguém faz uma descoberta farmacêutica, ela tem patente sobre aquele medicamento, claro que alguns países como o Brasil, em algum momento, vão fazer legislações, como já aconteceu no Brasil, que para quebrar determinadas patentes, que aí a gente vai falar do quê? Dos genéricos, então, para existirem os medicamentos genéricos, necessariamente, tem que existir algum tipo de quebra de patente depois de um determinado tempo, ou algumas regras para alguns tipos de medicamento, se vocês quiserem acessar a arte, o cinema, para vocês entenderem um pouquinho melhor da agressividade da indústria farmacêutica, e isso é o cenário, né, então, o que aconteceu? O que aconteceu na Sinovac? Teve invasão, assim, parece filme, assistem, leiam lá a reportagem, se vocês quiserem, leiam com um cafezinho, uma xícara bacana, um chocolate quente, que é divertido, assim, para a gente que está à distância, mas teve invasão, teve tomada de poder, parece o Game of Thrones, só que dentro da Sinovac, todo mundo quer centrar no trono de ferro da Sinovac, cara, leiam lá a matéria, é, assim, surreal, e é uma empresa, né, e tal, porque as pessoas querem exercer o poder, e querem usar da, é, a única diferença é que não tem dragão, Mari, não tem dragão, mas poderia ter, né, China, tem tudo a ver, não tem o dragão, de verdade, não tem. Então, é, então a gente precisa refletir sobre os caminhos da ciência, né, percebam, não dá para falar da vacina, só de como ela, como aspecto científico, a gente tem que pensar, a gente, ela, a gente pode pensar, por exemplo, a vacina, sobre a sua cientificidade, será que a Pfizer, ela é mais eficiente que a Sinovac, e a Sputnik da, 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 da Rússia, e tantas outras que estão sendo produzidas, né, será que elas são mais ou menos científicas, qual é que tem melhores resultados? Então a gente precisa de critérios para refletir sobre a ciência, não só sobre a sua eficácia, mas sobre os seus métodos, sobre, é, qual a concepção de ciência que se tem naquela, naquela, naquele dito produto científico, né, e no próprio saber que, que é construído, e também fazer perguntas mais básicas, né, em algum momento, né, então, o que é o conhecimento, como é que o conhecimento cresce, isso também é epistemologia, talvez para um caminho entre a ciência e a filosofia, ou pensar a história da ciência, e pensar como que, como que, no meio da história, a gente saiu de um lugar onde nós não sabíamos determinadas coisas, e agora sabemos, como é que a gente saiu de um lugar para o outro? a ciência também é um discurso, né, por que que alguém escreve um artigo e outros vão falar assim, não, esse artigo não é científico, e outros vão dizer, não, esse artigo aqui é científico, ou não, esse artigo científico existe isso? À noite, na aula passada, tinha uma, uma colega na turma de vocês, só que do pessoal da noite, né, outra turma, na verdade, mas no primeiro e segundo semestre, no primeiro ano, né, e uma colega falou o seguinte, falou assim, nossa, professor, é interessante que eu até conversava com meu marido esses dias, que eu não, eu às vezes leio alguma coisa e fico pensando, cara, mas como é que eu vou passar essa informação para frente? E como é que eu vou afirmar, assim, poxa, isso aqui é uma verdade, isso aqui é um conhecimento sério, como é que eu passo para frente? Porque, assim, como é que eu tenho certeza que aquilo é um conhecimento válido? Foi uma barca de uma reflexão ética e uma pergunta epistemológica que ela fez, né? Você pega, assim, como é que eu sei que isso aqui é? É conhecimento mesmo, e uma reflexão, poxa, eu vou passar para frente, como é que eu sei que isso aqui vale a pena ser passado para frente? Aí que é importante a gente refletir sobre as epistemologias, né? Ou a epistemologia nas suas várias formas de pensar. Tudo bem? Nossa, professor, foi a aula, acabou a aula? Não, só o aquecimento, só, né? Só para a gente entrar no clima. E aí? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, se alguém lê o texto, não tenho nenhuma ilusão de que a galera vai ler o texto antes da aula, tá? Então, de boas. Mas se não lê o texto, ou se alguém lê o texto, eu queria saber as impressões e queria ouvir um pouco de vocês, se vocês, se faz sentido, pode ser pelo chat, né? Se faz sentido para vocês a necessidade de uma epistemologia também voltada para a psicologia, ou o que que vocês conseguiram pensar, ou o que que vocês conseguem... Ou não, não, professora, ainda estou me localizando aqui, não consigo dizer nada ainda. Só sei que nada sei, né? Professora, eu li o texto da semana 15, era isso? Tá, isso, era isso. É, eu li para a ponta do fórum mesmo. Eu ainda estou me localizando um pouco, mas... eu achei interessante as visões, né, diferentes da epistologia em várias, várias categorias, seria essa palavra que eu poderia usar, talvez? Ah. Educação, enfim. Acho que várias formas, né? Várias formas. Porque categorias, parece que a gente está colocando os caras assim, né, tipo, como se fosse... E não é, tipo, eu entendo o que você está dizendo, né? Eu acho que a palavra formas aí cabe melhor, né? Maneiras, né? Mas eu gostei, porque sempre gostei dos questionamentos no final, que foi bem o que você falou no início da aula. De cada, cada questionamento diferente. Eu estou me localizando ainda, mas está indo. Eu me perdi, mas eu estou indo. Vamos nos localizar hoje, então, né? A ideia é um pouco essa. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou perguntar, ou fazer alguma pergunta, né? Porque, de repente, a sua pergunta pode ajudar a gente aqui a chegar em alguma resposta que a gente nem sabia que precisava, mas, de repente, precisa. As perguntas são assim. Não? Bom, se aparecer, vocês coloquem aqui no chat ou abram o áudio e a gente conversa sobre isso. Deixa eu só ler o que a Selma colocou, porque eu acho que interessa. Politizaram tanto que este país, né? Acho que eu estou evitando falar, né? Comprou todos os EPIs na primeira onda da pandemia sem se preocupar com os demais, com os outros países, né? Os Estados Unidos. E os testes também. Aí teve também os respiradores, vocês devem lembrar, né? Teve os EPIs e teve também os respiradores, né? E, assim, um monte de coisa. Um monte de coisa aconteceu e aí a gente realmente tem muita coisa para refletir se a gente quiser entender esse período histórico assim tão tão marcante, né? Que a gente está tendo o privilégio de viver. Não sei se é privilégio, não, viu? Eu passaria numa boa. mas que a gente vai ter história para contar, né? Com aquelas coisas assim tipo, nossa, o que você vai contar para os seus netos, né? Já tem para os bisnetos. Tem muita coisa para contar já. Mas, vamos lá. Bom, então a gente nesse aquecimento, tanto na aula passada quanto nessa, a gente falou da epistemologia. Falamos que a epistemologia ela pode ser vista a depender do olhar, da forma de quem a faz. A gente pode pensar a epistemologia, eu vi que a Raquel escreve, eu já leio, Raquel. Que a epistemologia pode ser uma filosofia da ciência, ou seja, a filosofia observando a ciência e os caminhos que essa ciência está fazendo, uma ciência da ciência, ou seja, a própria ciência, de dentro da ciência sai uma reflexão crítica sobre a própria ciência, a gente pode falar de teorias cognitivas, ou seja, como que as ciências geram conhecimento e como que o conhecimento se origina a partir da ciência, ou seja, como é que a ciência gera conhecimento e como que a ciência produz esse conhecimento e reproduz o conhecimento. E pode ser também um discurso sobre a ciência, no sentido de que existem o que a gente falou dos eye geists, do espírito da época, então o espírito da época ele vai ditar muito a maneira como se faz, como se pensa as coisas, assim como o espírito da época do século XIX era de pensar a ciência de maneira empirista e também pensar a ciência de maneira determinista, ou seja, empirismo a ênfase nas experiências, nas experiências controladas, laboratoriais e determinista no sentido de buscar as causas para as consequências, para o que se observa, ou seja, tudo o que acontece tem uma causa e aí se busca através da experimentação explicar as causas para os fenômenos que nós observamos, então isso é uma marca muito forte no século XIX, a gente vai ver na aula que vem que acho que a gente vai ter condição, vai ter tônus para fazer esse tipo de reflexão, pelo menos começar, porque eu acho que eu pelo menos considero que é uma reflexão para a vida da psicóloga e do psicólogo, para mim me serve muito, qual é essa reflexão? A reflexão sobre as bases epistemológicas do fazer da psicologia e do que a gente convencionou de chamar as abordagens psicológicas. Então, quando a gente fala de psicanálise, behaviorismo, fenomenologia existencial e tantas outras, sem pensar em eixos, mas pensar em tantas e tantas abordagens, elas partem de determinadas perguntas que buscam ser respondidas para falar sobre o que é psíquico, sobre o que é o objeto da psicologia, para viabilizar o estudo daquilo que é psicológico. Então, se a gente entende epistemologicamente com os recursos que alguma epistemologia nos forneça, eu, pelo menos, esse primeiro momento pode ser mais difícil, de aprender as epistemologias, mas quando a gente consegue entender, fica mais fácil eu circular entre as abordagens. Eu, particularmente, acho isso muito importante para a psicóloga, para o psicólogo, e no curso da Unib, isso se torna alguma coisa mais importante. Por quê? Porque lá na ponta, ainda na graduação de vocês, quando vocês estiverem no período dos estágios específicos, vocês vão poder fazer, se a gente seguir, e tudo indica que a gente vai seguir, continuar seguindo essa lógica, vocês vão poder escolher a forma como vocês vão fazer o estágio específico, vocês podem ter uma ênfase mais social, se vocês assim quiserem, ou vocês podem ter uma ênfase mais psicoterapia, então vocês podem escolher, por exemplo, tem três formas de estágio específico, então vocês podem escolher, o Gustavo explica bem isso daí, chega lá na hora e ele vai explicar para vocês, mas vocês podem, por exemplo, atender pacientes na clínica em duas ou até três abordagens diferentes, então quer dizer que eu posso atender um paciente sendo supervisionado em psicanálise, posso atender outro paciente sendo supervisionado em análise do comportamento ou no eixo fenomenológico, caraca, isso parece, vocês vão entender com o tempo, isso pode parecer quase que impossível, por quê? Porque o fazer da psicanálise é o oposto, é um outro universo do que não é, está dentro da psicologia mas é outra coisa, diferente do comportamentalismo e que é outra coisa que é totalmente oposto, quase diferente da fenomenologia existencial, nossa, tipo, é, então, mas como é que eu consigo então fazer isso? Se eu entendo as bases das perguntas e o raciocínio da maneira como aquele, aquela abordagem busca fazer ciência e os trajetos epistemológicos aí, e eu, seja para avaliar criticamente ou seja para entender o que tem ciência ou que talvez possa até se dizer que não tem ciência naquela abordagem, isso é uma outra questão, depende também do que se entende como ciência. fica mais fácil para você circular, então quando eu estou falando de comportamentalismo, eu sei, sempre me vem à cabeça, assim, quais são as origens epistemológicas e qual é o fazer do comportamentalismo, então eu entendo as potencialidades e as limitações, então não dá para esperar que o comportamentalismo fale de inconsciente, que é próprio da psicanálise, mas também no eixo fenomenológico existencial, pela própria palavra fenomenologia, então já aponta para a maneira de fazer ciência, porque a fenomenologia é uma epistemologia também, percebem? Então fica mais fácil, então quando eu entendo que, deixa eu ver, é mais ou menos, como é que eu posso dizer? Eu não queria, na verdade, bom, vou parar por aqui, vou só falar isso, porque se eu der uma imagem, às vezes ela pode ficar muito cristalizada para vocês, mas é quase como se fosse, eu vou só dar uma aqui, é quase como se fosse um idioma, quando a gente fala português, a gente pensa em português e o nosso pensamento abstrato, a nossa imaginação, a nossa fala, o nosso diálogo se constrói no idioma português, mas quando a gente mora fora ou domina um outro idioma, a gente começa sem perceber a pensar dentro daquele idioma, e a gente, às vezes, não consegue expressar a mesma ideia que a gente tem no idioma no outro e vice-versa, é muito comum, assim, pessoas que às vezes, parece que é uma coisa meio charmosa, meio pedante, a pessoa não consegue falar alguma coisa em português, porque ela está acostumada a falar aquilo em inglês e espanhol, e ela vai lá e fala aquela expressão no outro idioma para ela conseguir expressar o que ela quer dizer, porque dentro de cada abordagem psicológica, existem questões epistemológicas diferentes, e o que não faz de nenhuma delas mais ou menos científica, porque todas elas estão dentro de uma mesma ciência, que é a psicologia, qual ganho disso? Muitos, quando a gente entende isso, por exemplo, eu consigo, se eu tiver que dar uma aula sobre psicanálise, claro, básica, sem entrar muito adentro das minúcias, das minúcias, até porque eu não tenho experiência clínica com um psicanalista, por exemplo, não é a maneira como eu acabo pensando os casos que eu supervisiono, que eu atendo, mas teoricamente eu consigo, se eu tiver que falar sobre comportamentalismo, eu também consigo, numa boa, mas por quê? Porque eu entendo que quando eu trabalho em equipe, nem sempre o meu colega, ele é alguém, porque a minha abordagem com a qual eu trabalho, que faz sentido para mim, é fenomenologia existencial, que tem feito sentido, né, e aí é uma construção também, eu demorei para poder assumir, né, não, não, eu sou psicólogo, negócio de abordagem, tem essa parada também, e aí eu fui assumindo aos poucos e hoje eu consigo falar, assim, sair do armário e falar assim, sou fenomenólogo, tem gente que já na graduação fala, não, psicanálise, psicanálise, e aí é que a gente estava brincando na aula passada, né, tipo, é o que a Mari falou que é o, que é muito comum aí nos, nas bios dos Instagram, né, psicólogo e psicanalista, né, porque não, só, né, psicanalista, psicólogo, mas tem que ser os dois, né, é, tudo bem, né, cada um, cada um, cada um, cada um, cada qual, como diria a minha avó, e, mas, esse é um ponto interessante, né, mas por que que isso adianta? Porque a gente trabalha em equipe, e nem sempre o meu colega é da mesma abordagem que eu, então as palavras, os termos, as compreensões epistemológicas do que é fazer clínica, do que é fazer psicologia, são diferentes daquele cara que está em outra abordagem, vocês entendem? Consegue entender o que eu estou dizendo, Mari, tá entendendo, entender o que eu estou dizendo? E aí, é, se a pessoa não entende o que eu estou dizendo, porque eu estou falando de uma compreensão prévia que ela não compartilha, eu, eticamente, entendo, eu, Adriano, entendo que eu é que tenho que, que me fazer entender, então eu tenho que entender o que é psicanálise para explicar a minha compreensão sobre aquele fenômeno que eu parto de um outro lugar, ó que doideira, se eu quiser falar, não, eu tenho que compartilhar um caso, porque eu comecei atendendo, só que devido a alguma circunstância, vai ser um comportamental que vai continuar atendendo, um psicólogo, uma psicóloga de abordagem comportamental, e aí, como é que eu explico esse caso para ela, sendo que meu olhar vem de um outro lugar, entende? por isso que eu entendo, eu, Adriano, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, nem que vocês, nem que outros professores, eu, Adriano, até fora da universidade faço isso, eu entendo porque eu às vezes tenho que traduzir. Eticamente, é uma reflexão ética, no sentido de que quem se beneficia dessa, dessa comunicação? O paciente, o meu cliente se beneficia disso, seja ele quem for, seja ela quem for, sejam eles, há um benefício, há um ganho para a promoção da saúde, para a promoção do cuidado, para a continuidade dos processos de saúde daquela, daquele paciente, daquela família, daquela comunidade. Então, eu entendo que epistemologia também tem uma dimensão ética para nós, porque a gente não trabalha sozinho, a gente não trabalha sozinho. A profissão da psicologia pode parecer solitária quando a gente pensa numa clínica, numa sala fechada, mas, em geral, a gente precisa e deve dialogar com outras ciências, até porque, para cuidar da saúde de um ser humano, por exemplo, no Brasil, são 14 profissões da saúde, 14 profissões da saúde. Então, a gente tem medicina, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, assistência social, nutrição, medicina veterinária, psicologia, e aí sempre tem umas quatro que eu esqueço, acho que é biomedicina, farmacologia, e aí tem mais duas aí que eu sempre esqueço, mas são 14 profissões, não se percebem que elas partem de objetos diferentes? percebem isso? Porque elas partem com certeza de construções, porque não dá para falar, galera, que a medicina veterinária vai partir do mesmo lugar que a psicologia, estricto senso. Ah, mas tem a psicologia animal, professor. Tá, é um ponto de contato, mas percebem que a origem é diferente, né? Se a gente fala de terapia ocupacional, educação física, percebem? Então, já são epistemologias diferentes, já são visões de ciência diferentes, então a gente precisa achar pontos de conexão. Então eu entendo que entender epistemologia não é só uma questão cognitiva, de ampliar o conhecimento de vocês e a crítica de vocês sobre o mundo e sobre a ciência que se torna tão importante para nós agora, né? Nesse Big Brother da vacina, por exemplo. Mas é importante para nosso processo formativo para que a gente possa refletir sobre o nosso fazer, sobre o fazer coletivo e sobre, inclusive, a maneira como a gente transmite o nosso conhecimento e divide as nossas atuações interprofissionais. Então, eu vejo como necessário para o nosso percurso. Tá bom? Ok? Tudo certo? Nada respondido? algum comentário aí? Tadeu, Mari, demais? Eu vou ler aqui o comentário da Raquel. Raquel Dias, Recados do Coração. Eu, particularmente, sou apaixonada pela área da educação e gostei demais da aspas questão epistemológica na escola. Aspas. Até salvei uma frase que gostei, fiquei pensando na importância de ter acesso à educação. Abre aspas. Pedagogicamente, a educação é um processo aberto, permanente, que abarca a existencialidade do homem. Muito bom. É isso aí. Não tem nem o que acrescentar aqui, né? Muito interessante mesmo, né? Muito bom, Raquel. Raquel, KKKKKKKKKKKK. Acho que eu pulei um carro. Mas é isso, né? É um processo que abarca a nossa existencialidade, ou seja, o nosso estar lançado no mundo. O fato da gente ter nascido e nascer onde nascemos, nascer como nascemos e estarmos onde estamos a partir do momento que nascemos, biologicamente. A gente, então, está lançado numa coisa que é aberta. Então, o tempo todo a gente pode aprender, ter que rever coisas, reaprendê-las, revisitá-las, nossos preconceitos. Então, eu concordo. A educação é um processo aberto, né? Eu acho que a gente tem idades e momentos de vida diferentes numa classe do ensino superior como é a nossa, né? Tem gente que cronologicamente já viu muitas coisas e tem pessoas que cronologicamente viveram menos anos, mas podem ter vivido coisas que a outra pessoa que tem muito mais idade acumulada não viveu. E tudo bem, mas o tempo todo a gente pode ter essa troca e rever os nossos conhecimentos. Então, acho isso muito bom. Bom, então, pensando, então, nessas questões, né, sobre sobre os tipos de epistemologia, então, eu vou elencar aqui a ordem que eu acho que é legal a gente tratar do assunto de epistemologia mais diretamente, né? Então, eu queria começar, eu vou deixar aqui no chat, epistemologia genética do GAP-AG. Pô, professor, você não começa por outra, porque eu acho que essa daqui conecta com o que a Raquel falou e eu acho que ela responde algumas perguntas, ou busca responder algumas perguntas que nos ajudam, que vão nos ajudar a entender outras coisas, assim. Então, a epistemologia genética do P.A.G., ela tem uma coisa interessante, ou seja, que nos interessa, porque ele considera que a sua epistemologia ela é uma ciência da ciência. Por que que ela é uma ciência da ciência? Porque ele entende que o conhecimento, a construção do conhecimento não pode ser especulativo, né? Eu vou colocar aqui. Pois, P.A.G., rejeita a noção de um conhecimento que seja especulativo. Especulativo. Antes, há necessidade necessidade de experimentos, experimentos da observação direta da realidade. O que que é um conhecimento que seja especulativo? É um conhecimento que não apresenta evidências. É um conhecimento que ele entende que é o conhecimento filosófico. Ah, então, o P.A.G., professor, ele é positivista? Então, ele entende que a filosofia ela é menor do que a ciência? Não. O P.A.G., ele vai dizer assim, ó, o P.A.G. é todo ser humano necessita de filosofia. por questões éticas. Reflexão a respeito da moral, valores. Então, para P.A.G., todo ser humano precisa de filosofia, por questões éticas, reflexão a respeito da moral e dos valores. Porque P.A.G., eu acho que isso é muito legal, o P.A.G., eu sempre vejo o P.A.G., apesar dele ter feito os estudos de observação com os próprios filhos, o que eticamente, do ponto de vista da ciência, é absurdo e nunca mais poderá ser reproduzido, não deve ser reproduzido. Mas, apesar disso, existe um perdão meio que tácito para o P.A.G., tipo, ah, na fase dele, coitado, não tinha como ter de ética, não sei o quê, poxa, ele estava tentando fazer o bem, ele só observou os filhos dele, tem ciência com os filhos. Tirando isso, ele vai dizer que o ser humano precisa de uma reflexão ética, porque lembra que a gente conversou que a ética, ela mora na casa da filosofia, mas ela tem um quartinho reservado na ciência. Quando a ética chegou, ética, tudo bem, querida? Chega, olha, senta aí, você quer um chá? um café, vou fazer para você, um queijinho aqui, maravilhoso, bacanasta, ah, não, intolerância à lactose, né? Tá boa, querida. Então, a ética, ela se faz necessária e ela é do âmbito da filosofia, que circula bem e é necessária para a existência humana. Então, o P.A.G., ele é bem sensato quando ele fala isso, assim, de que a visão dele sobre ciência é a ciência, ela precisa de experimentação, precisa de observação direta da realidade, então ela não pode ser especulativa, como em geral a filosofia é. Porém, a filosofia é necessária para o ser humano, por conta das nossas questões éticas, os nossos limites, porque a filosofia, ela está em lugares onde a ciência não consegue resolver. por exemplo, que são questões da chamada bioética, a ética voltada às questões de saúde, a questões médicas, quando, não tem uma resposta fechada para isso, posso ter respostas frias, do ponto de vista orgânico, mas quando que passa a acontecer a vida humana? Quando que passa a acontecer a vida humana? Ah, depois da união dos gametas, do gameta masculino com o gameta feminino, é aí que passa a ter a vida humana? Ou é quando tem a mudança do embrião para o feto? Ou quando esse feto começa a ter um determinado desenvolvimento cognitivo intrauterino, ou seja, um desenvolvimento cognitivo, eu estou pensando em capacidades neurológicas especificamente. Ou será que é quando a mãe ou a mãe e o pai começam a amar, ou seja, em âmbitos psicológicos e afetivos e desejar aquela gravidez? Ou será que passa por questões morais, né, de que toda a vida seja ela desejada ou não tem que ser preservada? Percebem que não tem uma resposta muito fechada para isso, mas que a gente tem que refletir e, obviamente, vocês já entenderam o que eu estou falando das questões relacionadas ao aborto. E aí, essa questão da vida humana não termina aí. Lá na ponta, pensando em questões biológicas, ela também é uma questão. Quando a gente fala da questão chamada eutanásia, ou suicídio assistido. Mal quer, professor? Suicídio assistido. Tem vários filminhos que mostram sobre isso. Por exemplo, tem um filme lindo e meio angustiante que é O Mar Adentro, que é de um espanhol que pedia para a coroa espanhola a permissão assim como Eu Era Antes de Você. Nossa, tem muitos filmes e muitos deles baseados claramente em situações reais. Esse Mar Adentro é baseado num livro. Tem um monte de filmes a esse respeito. Alguns muito bons. A maioria deles, quando pegam esse tema, eles acabam tendo, mesmo que o filme seja ruim, ele fica bom por conta do enredo. Porque até que ponto que eu devo continuar vivo? E a que ponto que eu posso considerar que alguém está vivo? Então, vamos dizer assim, ah, não, teve uma morte chamada cerebral, o cérebro perdeu as suas funções e o corpo está lá funcionando, mas necessitando de aparelhos, então, é vida isso? a vida, mas se a pessoa tiver uma doença que vai gerar só sofrimento, só sofrimento e que a ciência não consegue ainda entender uma possibilidade curativa. Então, sabendo que o destino é a morrer, a pessoa tem o direito de procurar ajuda para terminar com sua vida, a gente pode falar de eutanásia ou de suicídio assistido, ou seja, a pessoa decide terminar com a vida dela, de encerrar com o sofrimento, não que ela queira morrer, mas ela não quer se permitir passar por aqueles sofrimentos que parecem ser inevitáveis, e aí vão ter claro questões morais, não, mas a vida tem que ser preservada a todo custo, e depois da vida após a morte, né, crendo que existe, a partir da crença que existe uma vida após a morte, o Estado não autorizando isso, porque o Estado não tem lei, não tem ainda uma reflexão, pensando, por exemplo, o Estado brasileiro, existem algumas questões, mas, em suma, o Estado é que detém, no final das contas, a autoridade sobre a nossa vida, então, se o Estado não pode decidir sobre a nossa, sobre a nossa morte, porque nós não temos sentença de morte no Brasil, exceto em situações de guerra, né, mas fora as situações, infelizmente, nenhuma delas aconteceu ainda, mas fora as situações de guerra, nós não temos esse tipo de penalidade, porque a nossa lei, ela é bastante iluminista, né, então, também, vocês não têm a opção de escolher se vocês vão morrer, assim, de uma determinada forma, mais cedo ou mais tarde do que vocês imaginam, entendem? Então, percebam que, seja na concepção da vida, ou seja, nos limites entre a vida e a morte, a ciência não tem uma resposta, entendem o que eu quero dizer? Faz sentido o que eu estou falando, Mari? É nesse sentido, por isso que Piaget, ele vai dizer isso, assim, não rejeito a filosofia, só estou dizendo que eu não vou fazer ciência a partir da filosofia, porque na percepção de Piaget não dá para fazer filosofia que seja especulativa, mas tem coisas que a gente precisa especular porque nós não chegamos nos limites ainda muito avançados e são próprios da filosofia, como, por exemplo, a ética. Então, o ser humano precisa, necessita de filosofia, desse tipo de reflexão, mas ele deixa bem demarcado que o que ele faz quando ele fala de epistemologia genética, ele está falando de ciência e de uma ciência da ciência, ou seja, um campo que se propõe a dar caminhos para a ciência. E quais são as questões que Piaget busca responder? Como o conhecimento acontece? Como o conhecimento E como o conhecimento que a gente conheceu mais são as fases de desenvolvimento mesmo, né? Então, ah, isso mesmo, né? Então, como a criança se desenvolve, como em cada uma das fases que ela se desenvolve é mais interessante a praxis, com essa criança, tudo, né? Foi isso. É, porque vocês vão estudar Piaget em vários momentos, né? Vocês vão estudar Piaget, vocês já viram, em psicologia da aprendizagem, em psicologia do desenvolvimento infantil e na adolescência, vocês vão estudar também Piaget quando falar lá na frente em psicologia escolar e educacional, porque uma das queixas são uma questão relacionada, uma das queixas que podem chegar até a psicóloga ou psicólogo é das dificuldades de alfabetização e não raras vezes os psicólogos são procurados para verificar, seja por uma avaliação psicológica, seja para uma intervenção específica, né? Até psicoterápica, mas para entender se há dificuldades cognitivas, déficits cognitivos, dificuldades de aprendizado, claro que vocês vão ter que fazer uma reflexão crítica sobre onde é que de fato está a base do problema da educação e do desenvolvimento, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar o cuidado de não atribuir questões individuais para problemas que são do coletivo, Então, muitas vezes, a gente incorre em problemas de psicopatologizar, ou seja, a ação de tornar psicopatológico em doenças psicológicas, doenças mentais, coisas que, na verdade, são de origem social, ou seja, às vezes, são atribuídos problemas e dificuldades no desenvolvimento dos indivíduos, mas por questões relacionadas às próprias vulnerabilidades sociais que foram impostas no decorrer do desenvolvimento, aspas, desenvolvimento do nosso próprio país. Então, por exemplo, eu vou falar, vamos estudar, olha, que estudo ridículo, né, e não duvido que tenha, aí já estou fazendo uma crítica epistemológica aqui, né, bem especulativa, mas uma crítica ética. o déficit de aprendizado em crianças na periferia de uma metrópole, para não falar, para ter o sigilo e não falar que é São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E aí, eu vou dizer que essas crianças apresentam déficits, né, olhando pelos seus resultados, pelas suas dificuldades de alfabetização, e posso querer comparar com populações mais ao centro da cidade, mais em regiões diferentes, ou comparar o ensino público com o ensino particular. Só que essa comparação, ela não é só psicológica, não é só desenvolvimento, ela é uma comparação sociopolítica, econômica, de estrutura, de vulnerabilidades, que envolvem coisas outras, que não só o desenvolvimento do organismo, né. Então, a gente vai estudar lá em psicologia escolar, nessa visão, falando a gente, pode ser que eu seja o professor, pode ser que seja o Gustavo, que tem vários professores que têm competência e condição de, por uma questão de especialização, de falar desse tema. Mas, seja quem for, é necessário uma visão crítica sobre isso, né. E aí, quando a gente pensa aí no desenvolvimento que é trazido, por exemplo, a teoria do desenvolvimento para a Piaget, a gente vai falar, por exemplo, das fases da alfabetização, porque a alfabetização também tem fases. Não é só um não saber, sabe ou não sabe? Não, a criança está trocando, ela não sabe escrever. Mas tem palavras que eu, muitas vezes, tenho dúvidas, vocês veem, né, às vezes vou pronunciar uma palavra, dar uma gagueira que eu vou lá e pronuncio corretamente, e eu sou professor universitário, ou seja, pelo menos graduado eu sou, tenho pós-graduação. Então, já passei muito há tempos da fase de alfabetização, então significa que eu não sou alfabetizado porque eu não sei falar uma determinada palavra, que não está muito presente no meu vocabulário, ou pelo horário da manhã ainda a articulação não saiu. Então, não é bem assim. O que a gente pode pensar, então, e eu acho que isso é uma coisa bonita do pensamento de Piaget, de que o indivíduo, o indivíduo não, o organismo, que é um termo mais adequado para Piaget, o organismo, ele não nasce sabendo nada. eu vou colocar aqui para vocês, mas tudo isso eu vou fazer uma apresentação bem bacaninha e vai ficar bem bacaninha. O conhecimento é construído a partir das capacidades sensório-motoras do organismo e suas interações com o ambiente. Para Piaget, não nascemos sabendo nada, ou seja, não há conhecimento na perspectiva de Piaget que seja nato, ou seja, nossa, já nasci sabendo, o famoso já nasci sabendo, não, ninguém nasce sabendo nada para Piaget, não tendo conhecimento inato. Contudo, existem capacidades inatas e adaptativas, como vocês viram, como o sugar e o agarrar do bebê recém-nascido, que lhe permitem interagir com o meio e construir conhecimento a partir de seus estágios de desenvolvimento, como a Selene bem lembrou, ao obter pensamento abstrato, ele poderá ser inserido na linguagem. Então, basicamente, o que o Piaget, por isso que ele é chamado de cognitivista ou construtivista, apesar dele buscar fazer uma epistemologia, ele, na verdade, é pensado como alguém construtivista porque ele entende que o conhecimento é construído. o Piaget não vai buscar responder o que é conhecimento. Por quê? Porque ele entende que essa pergunta é mais especulativa e que a filosofia já procurou responder o que é conhecimento e que ele entende que não há necessidade de que ele busque dizer o que é ou não conhecimento, mas ele quer entender como é que o conhecimento nasce, como é que ele acontece e como que esse conhecimento cresce. Então, para o Piaget, o conhecimento, e aí, então, a gente está falando de uma teoria cognitiva, portanto, é uma ciência da ciência e a epistemologia genética do Piaget também é uma teoria cognitiva, é uma teoria sobre as nossas capacidades para aprender, teoria cognitiva. então, ele está preocupado em como que o conhecimento vai surgir, como ele cresce, ou seja, ele vai dizer que é construído através das nossas capacidades de interação com o ambiente e essas interações, isso ele fez não de maneira especulativa, ele observou, foram os filhos dele, beleza, já, pecado, errou, errou, perdoou, já morreu, então, ele fez através da observação direta, ele não especulou, ele registrou, ele observou diretamente, então, ao fazer essa observação direta, ele conseguiu verificar que a criança, embora não sabendo nada, ela tem capacidade de interagir com o meio, e quanto mais intensa é essa interação com o meio, mais aumenta a possibilidade de que o conhecimento cresça, perdão, vou repetir, quanto mais intensa a interação do organismo, do bebê, da criança, com o meio, mais aumenta a capacidade e a possibilidade que o conhecimento cresça, e como que o conhecimento cresce? Com a própria condição de adquirir novas habilidades, então, a criança, ela nasce não com conhecimento, mas ela nasce com capacidades de interagir com o meio. As mais básicas, mais básicas que a criança nasce, o sugar, o agarrar, e aí que o Piaget vai falar que são psicogenéticas, né, por quê? Porque elas têm origem, vou colocar aqui, psicogenéticas, porque tem origem psicológicas, daí o termo genética, tanto em termos de origem, gênese, como em características adaptativas passadas de uma geração a outra. ou seja, essas características, elas são psicogenéticas, por quê? Porque elas têm origens psicológicas, portanto, cognitivas, e daí o termo genética, tanto porque tem origem, gênese, a palavra genética, que também tem a raiz lá em gene, ela é a palavra gênese, lá o livro da Bíblia que fala, o livro de Gênesis, né, da Bíblia, das escrituras judaico-cristãs, tem a ver com origem, é o livro que fala das origens, né, que vão contar os mitos sobre a criação do universo, a criação da terra, do ser humano e tal, é a gênese, é a origem, então a origem do conhecimento é psicológica, isso é importante, Biager, porque Biager era biólogo, então para um biólogo falar que a origem do conhecimento é psicológica e não biológica, é importante, é um salto importante, e ela é genética porque ela é passada assim de uma geração a outra, então quando a criança já nasce com o sugar e o agarrar, não dá para dizer que aquilo foi passado culturalmente, que aquilo foi passado socialmente, não, foi biológico, foi orgânico, professor, mas existem crianças que nascem sem a capacidade de agarrar ou sem a capacidade de sugar, sim, mas geralmente está ligado a problemas genéticos, então problemas, alguns tipos de doenças crônicas, no sentido de que a criança já nasce com essa questão, mas não é uma questão de conhecimento, é uma questão de capacidade, e a partir dessa capacidade que ela é sensória, motor, então o sugar é sensório, motor, por quê? Porque tem movimento e tem sensações, e o agarrar tem sensório e motor, movimento, ou seja, a criança tem a capacidade de interagir, levar as coisas à boca, agarrá-las, principalmente por uma questão de sobrevivência, porque o que naturalmente a criança pode fazer com o agarrar e com o sugar, se alimentar, preferencialmente, se for possível, do leite materno, né, porque somos profissionais da saúde, né, então ela pode agarrar com as suas mãozinhas o seio da sua mãe e sugar o leite, ela tem essas capacidades, é lógico que isso também deve ser aprendido, aí você pode falar, não, mas nem toda criança tem a pega correta, então todas as coisas, mas a capacidade de agarrar e de sugar ela tem, e ela já começa interagindo com esse objeto, e através dessa capacidade ela vai continuar interagindo com outros objetos, e aí sim entra nas questões dos estágios do desenvolvimento, né, o sensório motor, o pré-operatório, o operatório e o concreto, não é isso? que são os quatro estágios do desenvolvimento de PAG, e que aí vão ter características, mas qual que é o norte de que a criança começa com essas capacidades que são sensórias motoras, ou seja, são orgânicas, e em algum momento a criança, através do desenvolvimento do seu pensamento, que vai se tornando cada vez mais abstrato, ela é inserida no mundo da linguagem, porque ela consegue entender essa comunicação abstrata e representativa, e aí ela começa a desenvolver o seu conhecimento, então o conhecimento, né, ele tem uma origem psicológica para a PAG, e aí tem uma frase que é atribuída a PAG, né, acho que hoje já dá para falar no máximo de duas ou três epistemologias, aí na aula que vem a gente termina as outras, são cinco que a gente vai falar no total, e aí a gente faz essa, a gente fala dessa, dessa, dessa visão aí sobre as abordagens, né, e tira dúvidas pensando em prova, pensando em outras coisas aí, mas tem uma frase que é atribuída ao PAG, que ele, que realmente ele diz, que ele fala assim, que ele é biólogo por formação, olha que triste para nós, né, psicólogo por necessidade, e epistemólogo por vocação, porque na verdade a formação dele é biólogo, que a G é biólogo, ele se torna psicólogo quando ele se interessa a estudar o conhecimento que os seres sem-cientes não têm um conhecimento que cresce nos seres humanos, por meio dessa, da vivência do fazer humano, e que não dá para dizer que o conhecimento cresce de forma exponencial da mesma maneira como acontece com outros seres animados. E que se a gente quiser falar que o que os seres animados, não humanos, têm é conhecimento, então a gente vai ter que resquenificar o que é conhecimento, porque de fato o conhecimento humano é diferente do conhecimento animal, então o PAG não entra nessa seara, então ele vai dizer que há um conhecimento humano, como ele nasce, como ele cresce, é psicogenético, por isso que a epistemologia é psicogenética, ou seja, é uma ciência da ciência, é uma teoria cognitiva de que a origem, a gênese do conhecimento é psicológica, e se ela é psicológica, então ela é construída na interação desse organismo para se adaptar, para se autorregular, para se modificar e para modificar também o ambiente de forma tal que ele sobreviva. Ah, então quer dizer que tem um pouquinho de Darwin aí nisso? Claro que tem, porque o cara é biólogo, tem Darwinismo nisso, sim, mas é um Darwinismo bem suave, não é um Darwinismo social, pesadão, é um Darwinismo soft. importante. E aí, considerações aqui sobre a forma de fazer ciência do Piaget, a epistemologia. Então, outro ponto importante que eu acho que é legal a gente destacar é que para Piaget a ciência deve ser, então, interdisciplinar e utilizar-se dessa. Vejam que a formação do Piaget ela é interdisciplinar, ele é formado em biologia, se torna psicólogo, porque na verdade o que ele quer fazer é epistemologia. E aí, para fazer isso, o que ele utiliza? Ele utiliza a lógica e a matemática. Sim, ele vai utilizar a lógica e a matemática para pensar a prevalência, para pensar a estatística, probabilidade, mas ele vai utilizar também da sua base biológica e médica para entender os aspectos orgânicos e também da psicologia. E também vai pensar numa epistemologia porque ele precisa pensar uma teoria cognitiva, um caminho para que, então, o próprio conhecimento científico possa crescer. Então, ele vai dizer que a ciência deve ser, então, sempre interdisciplinar. Significa o quê? A interação entre as disciplinas. Interdisciplinar significa interação entre disciplinas. Interação, o que é disciplina? São áreas do conhecimento diferentes. Então, a psicologia precisa interagir com a biologia e precisam essas áreas interagirem com a medicina, interagirem com a matemática, interagirem com outras áreas para que, então, se produza conhecimentos e que, então, o conhecimento cresça. E aí, o Instituto de Epistemologia Genética existe até hoje, o que a Gê fala é assim, em 1980, mas existe até hoje em, se eu não me engano, em Zurique, na Suíça. Fica na Suíça, não lembro se é em Zurique, mas eu acho que é em Zurique. E existe lá até hoje já há muitos, em muitos anos, e a Suíça parece meio quietinha, neutra nos conflitos geopolíticos, mas a Suíça é muito importante para o conhecimento psicológico, sobre as psicopatologias e sobre o desenvolvimento humano. Haja vista que Jung é suíço, Breuer é suíço, Piaget é suíço, Binswanger é suíço, então, suíços aí estão bem presentes, né, na construção desse tipo de conhecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acho que é que é válido compartilhar com vocês sobre essa questão. Não, acho que é isso mesmo, né, é, isso aí. Tá tranquilo. Então, do que eu quero que vocês entendam aí a respeito da epistemologia genética, né, qual o caminho que eu queria que vocês entendessem? É uma teoria cognitiva e que também se propõe como uma ciência para a ciência, Piaget não rejeita a filosofia, ou seja, é uma diferença entre ele e o positivismo. Ele tá dizendo o seguinte, não dá pra gente rejeitar e achar que a filosofia é menor, a filosofia é necessária para o ser humano por questões éticas. A ciência também tem os seus limites, dados esses exemplos que eu falei sobre a origem e o término da vida, que vão pegar desde a concepção da vida ou o aborto, até questões de saúde, como a eutanásia, suicídio assistido, que são questões que afetam que afetam a moral humana, mas, seja ela religiosa ou não, mas que são questões que se apresentam diariamente, infelizmente, para muitas pessoas, né, e, então, a gente precisa pensar sobre elas do ponto de vista ético, então, filosófico. Mas, ele entende que a filosofia é especulativa, isso não é nem bom nem ruim, ele vai dizer que é uma característica da filosofia, ela vai especular coisas que ainda não aconteceram, através da lógica, mas que a ciência precisa de experimentação, precisa de empirismo, porque ela tem que partir da observação direta, precisa partir da experimentação, que é o que ele faz, e que a ciência, ela tem que ser interdisciplinar e utilizar-se da interdisciplinaridade, para que o conhecimento científico possa crescer. E por que ele vai falar do desenvolvimento, porque ele quer fazer educação? Não. Isso é o que a psicologia da educação, a psicologia educacional, isso, na verdade, é o que ele fala, que ele é psicólogo por necessidade, porque, na verdade, para fazer a epistemologia dele, ele precisa falar de psicologia, e não podia fazer um salto da biologia para a epistemologia, a formação dele é biólogo, ele começa a ter questões epistemológicas, como o conhecimento nasce, eu estou olhando os seres humanos como organismos, da mesma maneira que eu olho os outros seres sencientes, o ser humano tem um negócio diferente aqui, tem conhecimento, não sei se o golfinho se pergunta sobre determinadas questões, se os primatas se perguntam, parece que não, se eles fazem essas perguntas, eles escondem muito bem, e aí os filmes infantis, que os cachorros falam, que os Madagascar da vida, mostram lá, o rei leão, se eles cantam e se eles dançam, é uma coisa que a gente talvez nunca viu, mas o fato é que o ser humano explicitamente tem conhecimento diferente, então, para chegar a responder essas perguntas que são, por meio da ciência e portanto são epistemológicas, para Piaget, ele precisa passar pela psicologia, ai, que sofrimento para ele, se tornou psicólogo, é meio jocoso isso, mas enfim, e aí, então, ele vai propor uma epistemologia, a teoria peritiana não está reduzida à teoria do desenvolvimento, nem da aprendizagem, quando fala de acomodação e de adaptação, são caminhos que o Piaget vai tomando para dar corpo para a sua epistemologia, porque ela é psicogenética, e depois que ele explica, consegue explicar e evidenciar através dos seus estudos a psicogênese do conhecimento, então, ele está apto para fazer o que, na verdade, ele queria, que é fazer epistemologia. Tudo bem? dúvidas, questões, absurdos, choques, surpresas, silêncios, silêncios tem bastante. Não, professor, eu acho que dá para entender, quando você foi explicando, eu fui me direcionando. Legal, porque eu acho que agora vai complicar um pouco, mas vamos seguir aqui firmes e tal, só um comentário, o filme Caspar, o enigma de Caspar Hauser, se alguém não assistiu, tem gratuito, legendado no YouTube, e eu já usei, esse é um clássico da psicologia, dos cursos de psicologia, é difícil um curso que consiga passar em colume sem a presença de um Caspar Hauser ali em alguma disciplina. Esse ano eu não usei, mas numa outra faculdade que eu dava aula durante esse ano, eu usei, eu usei no primeiro, não, foi esse ano? Não, foi ano passado. Eu usei o enigma de Caspar Hauser, e o Caspar Hauser foi o nosso estudo de caso para falar de processos psicológicos básicos, né, sobre atenção, sobre sensação, sobre percepção, sobre consciência, sobre todos os aspectos de processos psicológicos, as emoções, as emoções como processos psicológicos básicos, que dão base para nós, para o que nós somos, para como somos, então, eu usei o enigma de Caspar Hauser, é baseado numa história real, se eu não me engano, passa nos idos de 1836, entre 1820 e 1836, se passa na Alemanha, e é um cara que ele não sabia nada, porque ele foi criado dentro de um buraco, até a sua vida adulta, até que um homem misterioso deixa ele no meio de um povoado, e aí o povoado tem que lidar com aquele homem que nada sabia, porque, quando eu digo nada sabia, não é que ele não sabia falar, não sabia andar, não sabia nada, ele não tinha nem aparentemente consciência das suas capacidades corporais, porque nunca teve experimentação, foi criado num buraco escuro, sendo só alimentado. então, o filme vai falar sobre a interação do Casper e de como, de quais são os caminhos que ele vai seguindo ali na comunidade, muito interessante, então, acho que é um filminho que vale a pena assistir. São os filmes de sábado à tarde, para mim, que é onde o meu espírito está mais aberto para pensar sobre essas coisas. Mas é um filme legal, muitas vezes já. Bom, então, falamos da epistemologia genética, deixa eu ver na nossa listinha aqui qual que é a epistemologia que a gente tem que falar agora, só para falar de mais duas. Vamos falar da fenomenologia de Edmundo Russel. Fenomenologia de Edmundo. A gente começa primeiro pela questão da palavra, né? Fenomenologia, eita nominho, né? Fenomeno, e tem fenomenólogo que não consegue falar fenomenologia, fala fenomenologia, fenomenologia. Tem um videozinho que minha esposa estava me mostrando de um programa do Luciano Uck, né, que é uma, vocês devem ter visto já, né, que é uma, aquele soletrando, e aí ele fala uma palavra com uma, com uma pronúncia errada, e que aí a aluna pede para o professor falar, e aí o Luciano, ela pergunta o que ela pode ainda fazer, e aí ele fala que já, ela já usou tudo, e ele fala, então, ela questiona, né, o raciocínio crítico, ela fala, então, mas você pronunciou de um jeito, e ele pronunciou de outro, qual o certo, aí fica numa saia justa, aí o professor repete, ela vai lá e soleta corretamente, porque a pronúncia dele foi horrorosa, acho que é nefroepática, acho que é a palavra, e ele fala nefrepática, nefrepática, é diferente de nefroepática, né, nefrepática, e ela percebe isso, achei muito, muito legal, é, fica puto, desculpa, fica bravo pra caramba, e, tá errado, é, ele até fala, você tem que considerar a pronúncia do professor, mas aí ela fica, tipo, tá, mas, os dois estão falando coisas, e aí, o que eu faço? E aí, né, o que eu faço? Tá falando do professor, mas você tá falando errado, cara, né, enfim, eu sempre vou pra um caminho, isso é meu, vocês não precisam fazer isso, vocês vão perceber cada um tem um jeito, mas eu sempre tento entender o que aquela palavra quer dizer na sua origem, que é um caminho etimológico, pra entender, porque quando eu penso o seguinte, quando a pessoa pensou naquela palavra, de tantos nomes que a linguagem permite, que chamasse determinada coisa, determinado conhecimento, por que aquela palavra? Quando a gente vai pro étimo da palavra, a gente talvez tenha acesso ao pensamento original, então vamos lá. Então, fenomenologia, então vamos tentar dividir essa palavra, então a gente tem a palavra fenômeno, fenômeno, uma proporção, fenômeno, mais logia, certo? logia, logia, em logos, de sua vez, como a gente viu, pode ser discurso, ciência, estudo, conhecimento, etc., nesse sentido, né? Palavras, logos é uma palavra, é uma noção muito importante, muito cara para os gregos, mas a gente pode traduzir em teologia, que vem a partir do logos, que quer dizer discurso, ciência, estudo, conhecimento. E fenômeno? 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 É lógico que os mais, os mais, os que são trabalhados, como eu, na verdade, vou falar de mim, os que são trabalhados na bobose, quando fala fenômeno, vai pensar no Ronaldinho fenômeno, né? O que tem a ver? É a mera associação entre imagem e palavra, não tem nada a ver de fenômeno, pelo menos, não nesse sentido. Então, o fenômeno vem de uma palavra do grego, fanestai. Fanestai. Fanestai, significa, quer dizer, aquilo que se mostra por si mesmo. Ou aquilo que se mostra se mostra que se mostra a coisa mesmo. Caraca, professor, eu achei que ia facilitar, ficou mais difícil. Então, o fenômeno, etimologicamente, vem de fanestai, e fanestai significa aquilo que se mostra por si mesmo, aquilo que se mostra a coisa mesma. Então, se a gente juntar os dois termos, as duas noções, então, fenomenologia é o estudo, o discurso, o conhecimento a respeito daquilo que se mostra por si mesmo. O conhecimento, o estudo daquilo que se mostra. Oh, que erro. Por quê? Porque as outras coisas não estudam aquilo que se mostra, professor? Então, assim, vamos guardar essa palavra, acho que vai dar só para falar da fenomenologia, pelo jeito que é mais complicadinho, mas, quer dizer, não é impossível, só que tem umas questões filosóficas aqui. É o seguinte, quem que, vamos guardar esse termo aí que eu até anotei, né, aquilo que se mostra por si mesmo, elogia o estudo. Qual que é a formação do Russell, né, outra palavra, tem um S, um L ali, um R e um L, perdão, não leu o R, né, então não é Russell, é Russell, a gente fala Russell mesmo. Então, o Russell, ele é dramático, né, e que, ele já fazendo doutorado, ele é húngaro de origem, então, é, é, judeu húngaro, ele é um judeu húngaro, convertido ao catolicismo, e radicado na Áustria e depois na Alemanha. Então, ele é um judeu húngaro, convertido ao catolicismo, cristão, e radicado na Áustria e depois na Alemanha. E como ele está fazendo o seu doutorado, ele é matemático, fazendo o seu doutorado em matemática, ele vai estudar algo a respeito da aquisição, não é aquisição, a concepção dos números. ou seja, como que a gente faz esse caminho para conceber os números? Como que é um processo quase que cognitivo, é disso que ele está pensando, né, mas não com o termo cognitivo, mas como é que a gente chega nos números? Porque toda a matemática, ela só pode ser feita, mesmo que seja uma matemática abstrata, ela precisa de algum nível de representação. porque vocês sabem que existe matemática aplicada, a matemática que vai buscar ser aplicada seja numa engenharia, que vai ser aplicada na construção de algo, que vai ser aplicada em tantas dimensões que a matemática, que é o que o Galileu fala, né, do matematizar ou geometrizar o universo. Então, a matemática pode ser aplicada, mas para fazer isso, e essa é a tese do Rússio, de que você precisa de representação, você precisa ter uma concepção de números. Então, ele vai pensar como que isso acontece, ele vai, inevitavelmente, se aproximar da filosofia. E aí, ele vai perceber que a base do conhecimento do conhecimento da ciência moderna, ela é baseada numa representação. Porque, veja, se para a ciência da época dele, né, então, Rússio, a gente está falando de século 19, ele morre no mesmo ano que Freud, em 1938. Então, ele falece no século 20, então, a gente está falando do início dos seus estudos no século 19. E no século 19, a gente sabe que o espírito da época, como a gente já falou, que é empirista e determinista. Então, buscar a determinação dos fatos, focando totalmente no objeto, sendo neutros, eliminando qualquer tipo de subjetividade, pelo contrário, dando espaço para objetividade, exercendo controle sobre os objetos e usando da matemática, ou seja, quantificando, matematizando o universo, as coisas observadas, inclusive o ser humano, seja no âmbito da sociologia, como propõe o Conte, ou no âmbito da psicologia, que começa a se tornar o que viria a ser uma ciência a partir da segunda metade do século 19 com o laboratório de Leipzig também na Alemanha com o Wundt. E aí, quando ele saca isso, ele fala, cara, os números, parece uma coisa meio boba de falar, mas os números são uma representação. Ou seja, quando eu olho para o universo, e eu matematizo ou geometrizo esse universo, e aí eu acho que eu estou sendo objetivo, porque eu estou olhando para a Lua ou para qualquer outro tipo de geografia aqui na Terra, e aí eu falo que por eu estar matematizando e quantificando, eu estou sendo objetivo, vocês percebem que não haveria objetividade se não passasse pela minha consciência que faz a matematização, entende o que eu estou querendo dizer, Mari? Como é que eu vou ser objetivo se necessariamente para matematizar passa pela representação de números que está na minha consciência? Vou usar aqui na cabeça, mas não sei, está na consciência. Não há, então, possibilidade de fazer ciência sem que se tenha subjetividade. e ele estava indo na conta, ele estava nadando contra a corrente quando ele saca isso. Seria muito mais fácil ele surfar na onda do positivismo, ele era matemático. O positivismo fazia, oh, matemática, ciência das ciências, oh, mas ele vai, dá matemática, ele vai na contra a corrente, ele fala assim, não, não dá para fazer, porque se a matemática, que é o modelo de ciência, trabalha no nível da representação, mesmo na matemática pura, que são aqueles caras que, por que você está respondendo esse problema matemático? Porque eu gosto, é afeto, é psicológico. Se você perguntar para um matemático puro, por que ele vai, porque ele acha bonito. Não, mas qual que é a praticidade? Não, não tem praticidade, é matemática pura. O universo mais abstrato do que o mundo da psicologia, a psicologia é abstrata. Não, você não conhece a abstração, a abstração está na matemática, na matemática pura. Aí você vai para um mundo abstrato para caramba. Então, se nesse mundo abstrato ele é pura subjetividade e representação, então, eu posso fazer, por exemplo, uma ciência positiva, dita positiva, com os objetos, com as coisas. mas aí o Rousseau vê aquela nova ciência que está surgindo a psicologia e o Rousseau vai falar assim, cara, essa ciência que está surgindo não dá para fazer, matematizar e objetivar ela. Não vai rolar. Tanto que a fenomenologia, quando começa a se propor como, ele propõe a fenomenologia como uma epistemologia, como um método, um caminho para se chegar num fim, um método fenomenológico, ele vai, então, começar pela filosofia, pela, desculpa, filosofia, mas ele vai começar pela psicologia. Ele vai falar da necessidade de uma psicologia fenomenológica e que depois vai ter desdobramento, como vocês vão ver nos cursos de psicopatologia, no Carl Jasper, né, que é super importante para a psicopatologia fenomenológica descritiva, que é totalmente influenciada pelo Rússio, como um cara que tinha sido professor do Jasper, né, mais um suíço aí, importante para a psiquiatria. Então, o que que o Rússio vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, a primeira, a primeira questão aqui, que de tudo que na fenomenologia é epistemológico. Então, a epistemologia, ela é uma filosofia da ciência, vamos lá, filosofia da ciência. Então, ele pretende que a fenomenologia seja uma filosofia da ciência, mas tem a missão também que ela seja uma ciência da ciência por meio do seu método, ou seja, do caminho para se chegar ao fim desejado. Professor, volta um pouquinho, como assim a ciência da ciência? Porque quando a gente fala de filosofia da ciência, a gente está falando de coisas que podem ser especulativas, a gente está falando de abstração. Sabe quando a gente está conversando e alguém fala assim, não, fulano abstrai, abstrai, a gente está querendo dizer assim, não, esquece, foi viagem minha, abstrai o que eu falei, eu estou querendo dizer assim, eu viajei, estou viajando aqui. Então, a filosofia se permite metodologicamente fazer essas viagens, quase que se descolar da realidade para poder, então, observar essa realidade. Gente, é triste, né? Se fosse na sala de aula, eu iria na porta e faria esse desenho ao ver, eu falaria assim, mas como eu estou no meu prédio, onde eu resido, então, eu não posso fazer isso, né? Porque, sei lá, vou comprar briga e tal, e aí, na reunião dos condôminos lá, vai ser feio o negócio. Enfim, vamos seguir, vamos tocando o barco aqui, vocês riem aí, eu vou ficando o pé da vida do lado de cá. Mas, enfim, e sabe o que é o pior? Quando eu chego aqui no hall, eu geralmente falo nesse tom, eu naturalmente falo um pouco mais alto, né? Acho que família de origem portuguesa, com espanhol, com nordestino, aí, apesar de eu ser paulistano, vai gerando uma inflação só uma hora. E a minha esposa fala assim, tem que respeitar os outros. Isso que eu falo, assim, um pouco mais alto. Quem que vai falar com esses cidadãos aí? Cidadãos, não cidadãos, é cidadãos. Bom, amém, Silene, paciência. Enfim, o que a gente não faz, né, para não torcidar um? Só na abstração, tá? Abstraia o que eu falei. Enfim. Aí, eu vou falar mais perto aqui, senão vocês vão ficar ouvindo mais a fala desses fulanos aí, do que a minha voz. Haja yoga, né, haja meditação. Como é que é aquela do yoga? Shanti, Shanti. Enfim. Então, por que que ela é uma filosofia da ciência? Porque tem um descolamento da realidade, do que se diz que é a realidade, para pensar em questões, assim, mais abstratas. A semelhança do que é feito na matemática pura. Mas, existe uma questão de ciência como ciência, pensando o método. Porque toda ciência tem um método. Por exemplo, a gente está observando as vacinas, certo? Como é que elas são feitas. E a gente nem sabia que existia tantas fases para estudar a vacina. Então, a gente sabe que tem a fase 1, aí tem a fase 2, aí tem a fase 3. Então, a gente nem sabia que existia isso. Eu digo a gente, eu estou falando a partir do senso comum, né? Claro que os farmacêuticos, os estudiosos da saúde sanitária, os sanitaristas sabem, e claro, tem com certeza psicólogos que sabem muito bem disso. Mas o senso comum, através das grandes mídias, não sabia. Hoje a gente está no Big Brother, de fato, da vacina. Então, a gente sabe que tem 3 fases, que em cada fase tem uma forma certa de fazer, tem objetivos diferentes, e aí tem que fazer um determinado percurso, mesmo que você faça em países diferentes. Então, a metodologia que é seguida na China tem que ser seguida no Brasil, caso nós fizéssemos uma vacina. E que é a mesma metodologia da Pfizer ou da Oxford. O que muda, muitas vezes, é o princípio que eles vão seguir para gerar o anticorpo na vacina. Então, muda ali a amostra, é no detalhe, mas o grande percurso é o mesmo. Pode mudar o veículo, pode mudar o combustível do veículo, mas o trajeto é um pouco o mesmo. E aí tem uns que vão chegar mais rápido, vão... É meio que Fórmula 1 da ciência, né? Então, é alto nível, pode ser que apostou demais num tipo de pneu, e aí choveu, e aí aquele pneu não serve para chuva, porque tem as coisas que vão acontecendo e que a gente não consegue prever. Então, quando a gente fala de método, a gente fala de um caminho para se chegar num fim desejado. Então, a fenomenologia, ela tem essa... tem uma tríplice... uma tríplice função na fenomenologia, uma tríplice característica. ela é uma filosofia, porque... e ela é uma filosofia como corpo filosófico mesmo, ela... ela é uma epistemologia, então, é uma filosofia da ciência, porque ela reflete sobre a ciência, mas ela também é um método para a ciência, que se pretende mais rigoroso do que o positivismo. Por quê? E aí eu explico por que que ela é um método mais rigoroso. Porque lembra quando a gente falou das características da ciência moderna? Lembra que o Descartes fala do método, da razão e do método? Então, uma característica bem marcante na ciência é método. O método. Tanto que o livrinho lá é o discurso sobre o método. Porque o método é uma característica fundamental da ciência moderna. Então, a fenomenologia, o método fenomenológico, ele é um caminho que se mostra para a ciência. Portanto, acaba sendo uma ciência da ciência. É como se falasse assim, ciência, vem cá que eu vou te mostrar um caminho bem melhor para você. Isso não está muito bem aí. É mesmo? É, vem cá comigo que eu vou te mostrar. Então, basicamente, o que dá para dizer é o seguinte, peço postos aqui, as noções, na verdade, da fenomenologia é que toda ciência é para um objeto e todo objeto é para uma consciência. Sendo assim, consciência e objeto são correlatos. Essa é uma noção, sim, fundamental para a fenomenologia. Eu já falei, fui meio Luciano Uck, está vendo? Nem saiu. Essa é uma noção fundamental para a fenomenologia, que é toda consciência é para um objeto e todo objeto é para uma consciência. Sendo assim, consciência e objeto são correlatos. O que está sendo dito? Lembra quando a gente falou da concepção de números que o Rússio vai chegar à consideração que nosso número é uma abstração, ele é uma representação a respeito do real, a respeito de um objeto, de tal maneira que não dá para eu falar de objetividade, porque para eu matematizar a Lua, matematizar os oceanos, matematizar as relações sociais, matematizar as coisas, eu preciso da consciência fazendo isso. Então, as coisas não se matematizam naturalmente, está lá a Lua se auto-matematizando, não, isso parte da consciência humana. Então, ele vai dizer de tal maneira que a consciência ela é dirigida, voltada, é intencional a um objeto, mas o objeto também é voltado para uma consciência, de tal maneira que a gente vai representar e a representação não é o fenômeno, aquilo que se mostra é outra coisa, mas a gente vai só até esse ponto e aí a gente conversa um pouco e aí na aula que vem a gente destrinche as outras três epistemologias e aí consegue, aí sim vocês vão ter uma condição de pensar sobre as abordagens e tal, abordagens que vocês ainda vão desvendar, mas como vocês já vão ter um pressuposto epistemológico, vai ficar mais fácil, na minha visão, na minha tese, é que fica mais fácil a gente entender as coisas, quando a gente entende um pouco elas por dentro. Pois bem, então, quando a gente fala disso, eu estou dizendo que as coisas são correlatas é que o objeto é composto pela consciência, mas a consciência também é composta pelo objeto. De tal maneira, por exemplo, deixa eu pegar aqui um livro, ah, vou pegar esse livro aqui que eu comprei, que é um livro, que é um capa-língua, que é de um filósofo, que é um fenomenólogo, que é o Michel Henri, francês, nascido no Vietnã, e essa capa aqui é de um artista plástico, o Pastro, que já é falecido, já, mas é linda essa capa, e aqui, quando ele fala de encarnação, a filosofia da carne, ele vai, um livrão aqui, ele vai falar sobre uma filosofia patrística, então, para quem, de repente, fala assim, poxa, eu queria entender melhor como é que foi essa coisa da filosofia helenística e da patrística, e quais eram as questões, ele então aborda nesse livro a filosofia helenística e a patrística convivendo ao mesmo tempo, né, nos idos lá do primeiro século, depois de Cristo, e ele vai colocar o que que seriam questões centrais para a filosofia cristã, então, ele vai falar que a encarnação é totalmente oposto à tradição grega e que o cristianismo, então, coloca uma noção que também é oposta ao judaísmo, que é essa noção de encarnação, né, e que aí ele vai trabalhar com uma noção fenomenológica, que é a noção de corporeidade, então, ele vai analisar filosoficamente a noção de corporeidade nas tradições filosóficas cristãs dos patrícios e tal, então, material de estudo para mim aqui, quem sabe sai algum curso, alguma coisa aqui, um curso de extensão, e aí eu vou falando para vocês, mas esse é um autor aqui, ele fala de tudo, Michel Henry é uma loucura, ele fala de Kandinsky, ele fala da, ele tem ensaios, ele fala de epistemologia, tem um livro chamado A Barbárie, ele é novelista, também, ele escreve escreve romances, ele faleceu em 2002, nasceu em 1922, morreu em em 2002, então, ele deu 80 anos, né, e foi professor professor em várias universidades, assim, em Harvard, em Oxford, na Sorbonne, na Universidade de Tóquio, né, que é uma coisa que chama atenção, né, porque eles não têm uma tradição profunda em cursos de humanas, né, mas na área de artes, então, é uma pessoa muito interessante, mas, dado aqui esse briefing, né, então, tem aqui um livro, esse livro aparece para mim, para a minha consciência, só que, para eu representar e dizer que isso aqui é um livro, e vocês também vão conseguir representar, não, professor, isso é uma banana, eu falo assim, não, está fora do acordo coletivo, né, se convencionou chamar isso de livro, no nosso idioma português, mas, quando eu chamo isso de livro, a minha consciência é voltada para esse objeto, e há atos na minha consciência, que são corpóreos, né, sensório-motores, mas também existem atos afetivos, psicológicos, e atos do espírito, ou seja, de reflexão racional, que, na qual essa vivência me permite voltar para esse objeto como um objeto que compõe a minha experiência, mas eu também componho ele de tal maneira que eu posso nomeá-lo, posso experimentá-lo, então, a consciência é voltada para o objeto, e o objeto é para a consciência, de tal maneira que os dois são correlatos, então, o que que a fenomenologia está dizendo que é fenômeno? Ah, o fenômeno é o objeto? Aquilo que se mostra, não, mas aquilo que se mostra, se mostra para alguma consciência, então, o fenômeno não é o fenômeno consciência apenas, e não é o fenômeno objeto, mas o fenômeno é a consciência e o objeto como correlatos, então, o sentido de livro é o fenômeno, é aquilo que se mostra, é aquilo que se mostra por si mesmo, um exemplo de fenômeno de alguma coisa que se mostra por si mesmo, é um exemplo bem ruim, mas do ponto de vista estético, mas ele é um exemplo ótimo em termos de vivência, estamos nós lá, digamos que eu saio aqui, porque aqui eu estou próximo da, hoje não estou num outro espaço mais reservado, estou aqui num outro espaço, próximo do corredor, aí digamos que eu saio do corredor e entro no elevador, tem um elevador aqui, onde eu estou, no hall, aí eu entro no elevador, entro com outras pessoas, mesmo de máscara, mas estou lá, bom dia, estou olhando assim, como todo mundo, né, o pessoal hoje é, tal, e estou olhando para o teto, desviando o olhar, como todo mundo geralmente faz quando nós estamos diante de pessoas desconhecidas no elevador, e aí eu sinto um cheiro desagradável, sinto um cheiro de flatos, aí, digamos que eu, mais três pessoas que não atenderam a distanciamento social e ousaram entrar comigo dentro do elevador, e aí eu fico olhando, as pessoas me olham, eu fico olhando para elas, e aí fica aquela coisa, aquele momento que a gente vai recorrer ao divino, tirar-me daqui, me arrebate desse lugar, amém, até que a porta se abre e eu saio. Veja, quando eu falo desse flatos, eu não estava lá entrando, é uma situação ridícula, mas eu não estava entrando no elevador falando que como um cão perdigueiro como um cão farejador e cheirando e procurando, ah, tá tranquilo, procurei e não senti flatos nenhum aqui, então eu posso habitar esse lugar. Não foi isso que aconteceu, a coisa se mostrou por si mesma, entende o que eu quero dizer? Dá para entender? Poderia ser um perfume maravilhoso, poderia ser um cheirinho de café, poderia ser um cheirinho de pão caseiro, um bolo saindo do forno, ah, professor, por que não fez isso? Falou do flatos, porque o flatos ninguém esquece, eu me esqueci esse exemplo. Então, aquilo se mostrou a nossa consciência, aí eu pergunto, quando a gente sente algum cheiro desagradável, por exemplo, um cheiro muito agradável, necessariamente eu estava procurando, vocês estavam buscando isso? Estava, ô Mari? Não, né? Não. Por quê? Porque ele se mostra por si mesmo, ele se mostra para a nossa consciência. Não quer dizer, então, que as coisas se mostram pelo simples fato de existir objeto e consciência. Como a consciência é para o objeto e o objeto é para a consciência, há algo que se mostra e se dá nesse encontro. O fenômeno a que se dá, a que se discorre na fenomenologia é o encontro entre o objeto e consciência, consciência e objeto. Então, os meus atos corpóreos, psíquicos, a raiva que eu senti de quem soltou flatos, a minha avaliação crítica e mística pedindo a Deus me tirar-me daqui pode levar o teu servo, né? dar descanso ao teu servo. Então, seja o que for, mas são atos da consciência a partir desse encontro entre o objeto que se mostra e a consciência que intencionalmente está voltada, mas não é intenção no sentido de eu estou procurando racionalmente. Pode acontecer, metodologicamente, do ponto de vista da fenomenologia, mas na nossa vida cotidiana eu consigo olhar. e é bonito porque depois os outros fenomenólogos como o Jean-Paul Sartre, o Merleau-Ponty, Michel Henry, outros fenomenólogos no decorrer da trajetória da ciência, da história, vamos dizer uma coisa, o Sartre, que era meio, gostava de entornar um whisky, ele vai falar assim, que ele fala que a beleza da fenomenologia é que você consegue fazer filosofia a partir de um copo de whisky ou de um copo de café, porque você fala daquela experiência como ela se mostra da vida, como ela acontece no dia a dia. E se eu consigo fazer uma análise disso, então eu consigo também fazer uma crítica sobre a ciência. E essa é a crítica, né, então eu vou colocar que a fenomenologia critica duramente o positivismo, pois compreende que não há possibilidade de uma qualquer neutralidade antes não há neutralidade. Objeto e consciência são correlados, se compõem. esse é um ponto, aí eu não vou também falar muito sobre a fenomenologia, porque eu sei que vocês vão ter a disciplina de teorias fenomenológicas e humanistas, aí lá, se for eu, professor, a gente vai avançar mais nesse conhecimento, e aí nós vamos falar diretamente do método fenomenológico, mas o que dá para dizer é que o objetivo do Rússio é responder a pergunta como ocorre o conhecimento? Ele quer responder a pergunta como ocorre o conhecimento? Então ele vai dizer que o conhecimento, seja ele científico ou até do nosso dia a dia, do senso comum, ele ocorre não pela objetividade ou pela abstração de uma consciência que fica vagando pelas abstrações, não, mesmo as abstrações, elas precisam de algum objeto, e que esse objeto não precisa ser um objeto concreto, como eu mostrei para vocês, um livro, o objeto da consciência pode ser uma ideia, um objeto abstrato, como democracia, como ética, como política, como morte, como vida, entendem? Então o objeto, ele não precisa ser um objeto físico, como alguma coisa que pode ser decomposta e analisada, o objeto da fenomenologia é um objeto que pode ser abstrato, mas que não é, ela não se pretende objetiva, ela se pretende fenomenológica, porque ela não está preocupada se as coisas existem ou não, será que a democracia existe, será que o celular existe, não está preocupado com isso, está preocupado com aquilo que se mostra para a consciência, ah, professor, mas aí fica esquisito, né, então como é que a gente vai diferenciar isso de fake news? Por exemplo, digamos vocês, nos seus futuros estágios, não falo nem na profissão, nos estágios, porque rola, aí tem um paciente que começa a contar para vocês que ele está indo para a clínica, porque ele está ouvindo vozes e está vendo todo dia à noite um leopardo que entra no quarto dele e que ele está com muito medo, claramente, né, se ele não mora numa, numa, sei lá, numa savana, se ele não é caseiro de algum, de algum safari, se ele não tem algum animal silvestre dentro da sua casa, então é provável, é possível que ele esteja tendo uma alucinação visual, certo? Alguém discorda? Discorda, Mari? Pode ser que ele está tendo uma alucinação, só que esse objeto se mostra para ele de uma maneira que se dá para a consciência dele e não importa para mim se esse objeto leopardo existe ou não, se ele é uma fantasia, uma alucinação, o fenômeno é aquilo que se mostra por si mesmo para essa consciência do meu paciente, então quando eu faço fenomenologia, inclusive em âmbito clínico, eu estou olhando para esse fenômeno que eu encontro dessa consciência com esse objeto e desse objeto que tem sentido para aquela consciência, entendem? Então percebem que quebra a caixinha da objetividade no sentido da neutralidade, que o objeto tem que ser estudado e tem que ser controlado, não, eu perco essa ambição do controle, porque eu também como terapeuta não sou neutro, aquele paciente que se mostra para mim, ele se mostra como também na sua fala um objeto para a minha consciência e ele também é ao mesmo tempo uma consciência na qual eu também posso ter palavras e coisas que são objetos para ele, então percebe que a coisa fica muito mais complexa, não facilita, na verdade fica mais complexo, mas o objetivo da fenomenologia é dizer, fenomenologia, é dizer que a realidade é muito mais complexa, então que o positivismo ao tentar ser científico de uma ciência positiva, na verdade ele está omitindo a realidade e procurando diminuí-la, quando na verdade, por isso que o Rousseau fala que a fenomenologia é o verdadeiro positivismo, porque o positivismo não está no objeto, seja ele concreto, apenas, que o objeto positivo é objeto mensurável, concreto, que pode ser observado, mas o objeto da fenomenologia, podendo ser qualquer objeto, existindo ou não, e sempre na relação com a consciência, ele coloca um nível de complexidade que não dá para falar de neutralidade, e que aí, então, a gente tem que falar de uma subjetividade, e aí, para eu fazer ciência, eu tenho que, então, ser muito mais ético com aquilo que eu penso e sinto quando eu faço fenomenologia, por quê? Porque não há neutralidade, então, os meus pressupostos estão sempre diante de mim, o que eu posso fazê-los é o que o Rousseau fala, eu prometo que eu paro por aqui, senão eu me empolgo, é suspender os a priori, suspender os a prioris, o que é suspender os a prioris? O Rousseau era matemático, então ele dizia o seguinte, que era colocar entre parênteses tudo que a gente sabe sobre algum objeto antes de entrar em contato com ele, por quê? Porque a gente tem que entrar em contato com a coisa mesma, com aquilo que se mostra, então, como que eu vou saber sobre alguma coisa antes de entrar em contato com ela? Ah, então o Rousseau é empirista, não, porque ele não está falando da importância da experiência, ele está falando do desvelar do fenômeno, que só se dá diante desse encontro, então, o que é interessante? Eu posso saber, talvez quem, apesar do Jung não ser fenomenólogo, ele é da psicologia analítica, que é a abordagem que ele, que é de uma certa maneira psicodinâmica, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, quando, ele vai falar o seguinte, aspas, conheça todas as teorias, conheça tudo que você tem para saber, ele fala de um jeito mais bonito, né, eu vou falar aqui do meu jeitão, mas quando encontrar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana, entende? Conheça todas as teorias, conheça tudo que se tem para saber, todas as formas, todas as técnicas, mas quando encontrar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, é como se o Jung estivesse falando, olha, tenha todos esses a prioris, mas, quando você estiver no encontro com a coisa mesma que é a outra pessoa, e ele está falando de psicoterapia, seja apenas uma outra pessoa, se dispa, deixa, amarra numa bexiga e suspende isso, é suspensão, é colocar entre parênteses, que a gente sabe que na matemática, tudo que está entre o parênteses, a gente resolve antes ou depois, é ou não é? Numa equação, você não tira o parênteses do nada e mistura tudo, seria como na receita de bolo, fala assim, reserve, dois ovos, quebre, reserve, está falando o que? Para você colocar num potinho, não é para você misturar, porque vai ter a hora certa de colocar esse ovo na receita, reserve, o reserve é a mesma coisa que o colocar entre parênteses e a mesma coisa do ser apenas uma alma humana, é você suspender os a prioris, que o russo está dizendo, cara, você vai ter a prioris, a gente vai ter pré-conceitos, conceitos que vêm antes do encontro com a coisa mesmo, mas quando eu encontrar com vocês aqui, por exemplo, como professor, se eu quiser ter uma postura fenomenológica, eu não vou ter pressupostos sobre quem são os alunos, como eles aprendem, eu vou deixar que as coisas se mostrem agora, para a minha consciência, depois eu reflito sobre isso, mas não durante, porque eu preciso que se mostre a minha consciência, as minhas emoções, os meus atos psíquicos, aos meus atos corpóreos, a minha visão, a minha audição, a meus atos de reflexão, que são os atos do espírito, imaginação, qualquer outro ato da minha consciência, que pode milhões de coisas, mas que ela esteja aberta para o fenômeno do objeto, para essa consciência e da consciência para esse objeto. Aí a fenomenologia vai ter um método próprio e vai ter uma construção própria e a gente vai estudar isso em alguma disciplina específica no decorrer do curso. Mas ela se propõe, então, como uma epistemologia, como uma ciência da ciência e também como uma filosofia da ciência, seja por conta da sua especulação a respeito dos caminhos que a ciência tomou ou seja apresentando um método para a ciência. Aí ela se pretende ser uma ciência para a ciência assim como positivismo, né? E talvez quem é mais contundente contra o positivismo realmente é a fenomenologia, né? Porque ela se coloca de maneira oposta ao positivismo. Bom, então, acho que para hoje está bom. Ah, mas não deu para ver todos. Não, tudo bem, eu já imaginava que isso pode acontecer. Então, a gente termina as outras três na aula que vem. Eu vou colocar um exercício para vocês fazerem na aula de hoje. Vocês vão procurar na aula 16. Não vai estar agora. Provavelmente eu coloque mais à noite ou amanhã pela manhã na pior hipótese, mas vocês vão ter duas semanas para fazer que são que são que são as duas perguntas que vão valer dois pontos cada uma, que vão complementar os seis pontos da prova objetiva que vão estar no SEAD. Então, eu vou deixar alguma pergunta, muito provavelmente sobre questões epistemológicas, alguma situação para vocês avaliarem. Nada muito profundo e complexo, mas que vocês têm condição, acredito pelos textos, pela aula expositiva, pelas construções lá no fórum que vocês têm condição de responder. E aí, vou colocar os critérios de avaliação e provavelmente vou deixar até o dia da prova para vocês entregarem, que então fica, vocês vão ter basicamente duas semanas, essa e a outra. O que eu acho legal? Entre em contato, mesmo que vocês não comecem a responder, mas entre em contato com a pergunta para que na aula que vem, seja mais no final, a gente possa tirar dúvidas de vocês, para que vocês possam ter um bom desempenho nas perguntas e aí vocês, como dizem, estouram no norte, explodem nas galáxias e terminam com um bom aproveitamento. Deixa eu ver a observação aqui do Antônio. Epistemologia, dedicar-se à ciência que estuda o conhecimento, portanto, estudar o conhecimento do conhecimento seria a verificação da veracidade dos fatos, questionar com conhecimento de causa, tendo notório saber sobre o assunto. Uma perspectiva de epistemologia, né? Por exemplo, falar que a epistemologia dedica-se à ciência que, dedicar-se à ciência que estuda o conhecimento, pode-se falar isso a respeito da epistemologia, só que, por exemplo, percebe que a maneira como o Piaget pretende fazer epistemologia é diferente da maneira como a fenomenologia pretende fazer a sua epistemologia? E vocês vão ver que é muito diferente da maneira que o Foucault quer fazer epistemologia, que o Popper quer fazer, muito diferente do que o Bachelard quer fazer, mas todos eles estão se dedicando a estudar e se refletir sobre a ciência e sobre os caminhos que o conhecimento toma, mas sobretudo um caminho da ciência, tá? Epistemologia se volta ao conhecimento da ciência, e sobretudo a ciência moderna. É quando você fala aqui, Antônio, da fenomenologia como um julgamento que eu tenho sobre o que eu interpreto, você está falando de semiótica. Vou colocar aqui. fenomenologia não é semiótica. Porque quando a gente fala de semiótica, então a gente está falando de símbolo, significado, significante, de interpretação. Quando eu interpreto alguma coisa, Antônio, eu estou fazendo, sim, julgamentos, podem ser eles tidos como objetivos, mas eles podem ser preconceituosos, podem ser com base na fantasia, na minha imaginação, nos meus a prioris. Mas a fenomenologia é tentar olhar para a coisa mesma, e a coisa mesma não é a objetividade focada no objeto, a coisa mesma é compreender que não tem objetividade se não tem consciência. E esse objeto que só existe, por exemplo, o smartphone, porque existe consciência, então uma coisa é correlata da outra. Esse celular compõe a minha vivência, mas a minha vivência também compõe esse objeto. Eu poderia falar do celular, poderia falar do planeta, poderia falar do livro, posso falar de coisas abstratas como democracia, como política, como as leis. então esse lugar que a fenomenologia propõe, eu não estou nem querendo entrar muito, porque eu sei que a gente vai demandar mais tempo e felizmente a gente vai ter tempo na graduação de estudar isso. Então, a Selma que perguntou outro dia, mas a gente vai estudar mais epistemologia? Uma disciplina só não, mas a gente vai acabar vendo epistemologia, porque a gente vai ter que estudar, por exemplo, fenomenologia. Então, quando, se for eu professor, pode ser que não, mas se for eu professor de fenomenologia, eu vou voltar a falar sobre esses assuntos, para lembrá-los. Então, eu vou apresentar de novo questões de positivismo, vou falar de novo das questões epistemológicas para a fenomenologia, para então dar base para as psicoterapias. O que dá para dizer, Antônio, é que é uma perspectiva bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, e é muito bonito para mim como professor, tá? O meu critério de beleza tem a ver com trajetória, e claro que pode ir ao encontro de vocês, ou ser muito diferente também, mas eu fico muito feliz quando, e acho muito bonito, quando eu vejo na graduação, vocês podendo ter uma outra experiência, uma outra vivência, no encontro com as coisas, seja com as leituras, seja com seus futuros pacientes, mesmo durante a graduação, que não seja uma experiência teorética. Porque muitas vezes as graduações, elas dão conhecimentos teoréticos, que fazem o que? Antecipam o meu conhecimento sobre as coisas antes que eu chegue até elas. então, antes de eu chegar no paciente, a princípio eu já sei tudo, porque vocês já estudaram teorias do desenvolvimento, teorias da aprendizagem, pensando, por exemplo, uma queixa escolar, você já estudou a teoria do desenvolvimento de vários autores, já estudou as teorias da aprendizagem, já estudou as psicopatologias 1, 2 e 3, já estudou os céus seus arredores. Então, quando chega aquele paciente para você, você tem uma tonelada de coisas e que, numa balança, aquilo que aquela pessoa te mostra, que é o aqui e agora, o encontro mesmo, fica pequeno diante do acúmulo de conhecimento acadêmico que vocês têm. É um contrassenso que a gente, na graduação, tem que lidar. Como fazer isso? Poxa, eu vou colocar o paciente para vocês atenderem agora, mas não tem um percurso ético ainda, que vocês, não que vocês não têm ética, mas tem um percurso reflexivo que vocês precisam fazer, que muitas vezes se despide a prioris que a gente nem sabe que tem. E se vocês não sabem, que dirá eu? Entendem? Então, quando a gente vai atender lá na frente, é uma coisa que eu acho que Jung falou bem, cara. Conheça todas as teorias, todas as técnicas, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja só uma alma humana. Jung não explica, Jung interpreta, mas eu acho que nesse ponto, Silene, Jung, ele faz uma pontuação fenomenológica quase. Ele está dizendo assim, a gente precisa dessas coisas todas, como ferramentas, como técnicas, como capacidades de interagir, só que a gente precisa também saber se despir dessas coisas. E isso é super difícil. E aí a gente entra numa dimensão ética. De novo, ei, filosofia. Por quê? Porque a gente precisa às vezes entender que aquele acaboço que eu tenho de coisas enormes nas minhas costas, de coisas que vocês vão aprender e vocês vão talvez se sentir às vezes pesados de tanta coisa, que às vezes não cabe naquele espaço. e o que eu tenho que fazer é um encontro com aquela pessoa mesma que se mostra para depois resolver o que está no parênteses, depois retornar para os meus apriores. E que essa coisa de que eu tenho que me experimentar, né, a neutralidade numa concepção fenomenológica não existe. Então, o paciente, eu posso sentir às vezes afetos que eu quero suprimir no encontro com o meu paciente. Por exemplo, uma criança às vezes pode me gerar uma vontade de chorar e que eu vou suprimir, porque afinal de contas eu sou psicólogo. Mas é diferente eu suprimir o meu choro porque não é o momento, mas não negar a experiência de ter sido afetado por aquilo. Entende o que eu estou querendo dizer, Antônio? Existe uma postura profissional, existe uma conduta científica, mas existe também um caminho de que a gente se experimenta quando a gente está diante de determinados objetos e o conhecimento se dá nesse campo para a fenomenologia, se dá nesse campo da consciência com o objeto, do objeto para a consciência e aí a gente vai ter conceitos muito diferentes para as psicoterapias, por exemplo, de abordagem fenomenológica. Isso se explica de forma, estou já no texto quando a aula que vem. Isso se explica de maneira epistemológica, por quê? A psicanálise e análise do comportamento elas são de origem do século XIX, que o espírito da época era empirista e determinista. E as abordagens psicológicas de ordem fenomenológica elas têm origem no século XX, onde já existem outras noções que não quer dizer que elas são mais avançadas ou menos avançadas, mas o espírito da época é outro, contra a cultura, o durante, entre as Primeira e Segunda Guerra Mundial, as reflexões sobre os caminhos da ciência, então ela tem uma outra perspectiva, isso é importante a gente entender, porque isso é epistemológico. Agora, a gente vai discutir muito sobre esse assunto, seja eu ou não o professor que vai dar essa disciplina, a gente vai ter que conversar muito sobre a filosofia fenomenológica, porque assim, Rússio é um, mas você vai ter Rússio que é judeu católico, húngaro, radicado na Alemanha, em plena ascensão do nazismo, e você vai ter um outro importante fenomenólogo chamado Martin Heidegger, que em algum momento se associa ao partido nazista, e você vai ter outro fenomenólogo importante, Jean Paul Sartre, que é associado ao partido comunista, e que se une junto lá com Berleau-Ponty à resistência francesa. Aí você vai ter uma outra fenomenóloga importante, que é a Edith Stein, que é a primeira doutora em filosofia, a primeira doutora da Europa, e que ela virou o quê? santa, ela foi canonizada pela igreja católica, e ela é copadroeira da Europa, certo? Então, você tem de um tudo aí, por isso que eu não ousaria fazer nenhuma definição muito abrangente para vocês sobre a fenomenologia, porque Rússio é a pessoa principal, mas ele não é o único, e tem outras construções que foram feitas, e tem esse cara que o Michel Henrique que é posterior, e tem muitas críticas que ele faz ao Rússio e aos seus contemporâneos, ele critica de maneira contundente, então tem um caminho longo aí, tem também as abordagens que vão surgir da fenomenologia, por exemplo, a hermenêutica, né, é do, qual o nome dele? Ai, fugiu o nome dele agora, o Gadamer, que é um, um hermenêutico, da fenomenologia hermenêutica, que aí sim vai para um caminho de uma interpretação, de um julgamento, aí sim, hermenêutica, aí, aí vai para um caminho nesse, mas a fenomenologia, da forma como a gente está apresentando, ela faz, ela está num passo anterior a isso. Então, a gente vai ter espaço para discutir isso, meu canal com vocês aqui de comunicação é sempre aberto, para quem já quiser começar a estudar essas coisas, quiser se divertir, ou, ah não, deixa para padecer quando for a hora, aí, aí é com vocês. Deixa eu só ler aqui, é, Silene, Adriano, eu não queria ficar com falta da semana passada, mas não fiz o fórum, mas eu nunca faltei na sua aula, dá mais um prazo, não posso. É, paciente é do outro nível de conhecimento, dura ter que conhecer em 30 minutos. é, a gente não vai conhecer no sentido de aprender. Se eu estou, eu já tive pacientes, principalmente no hospital, que eu atendi em 15 minutos. Caraca, professor, porque é o que dava. Mas dá para ter um atendimento em 15 minutos? Dá, dá para ter. Só que você tem que estar muito aberto para o encontro, da maneira como ele acontece, naquela forma, e sem expectativas do que é conhecer. O que que se mostra naquele momento? Então, assim, às vezes, já aconteceu de um paciente estar no pré-operatório, estar muito ansioso e me chamam para, chamam o psicólogo para conversar com o paciente. E dali a 15 minutos não tem como, ele vai entrar no centro cirúrgico e ninguém vai deixar, não, ele não está preparado, cancela, não, é muito dinheiro envolvido, as questões econômicas. Ele vai entrar, então, olhar para o encontro com aquele paciente da maneira que se mostra é um caminho para procurar entender. Mas compreender o quê? Aí a gente tem que pensar o que que eu estou tentando compreender, né? Não é, talvez, compreender no sentido de análise, né? Do ano. Eu também esqueci de fazer o fórum na semana passada, só lembrei no começo da aula quando o professor falou, também ficaria feliz se pudesse, eu também ficaria, mas eu não posso. porque teve uma combinada com o Gustavo, ele falou para a gente não ceder nesse sentido, porque são hábito precedentes e aí, mas tudo bem, isso não vai afetar a trajetória de vocês, não. não, não posso, Silene, você sabe, tipo, o coordenador falou, tenho que assinar embaixo, Silene, você sabe muito bem disso. Bom, meninos e meninas, queridos, então, é isso, não é liberal, não, ele é caixinha, sua caramba, com a gente ele é. Bom, é isso, então, acho que a gente avançou bastante no horário, né, mas eu acho que deu para apreender, imagino, bastante aí, sobre muitas coisas, espero que, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem acessar a aula de novo, ouvir com áudio mais rápido, anotar, eu vou deixar a apresentação com as coisas que eu digitei aqui para vocês num PDF, no, no, no CED virtual, o texto que eu estou falando aqui, eu sei que vai ao encontro do texto que eu deixei para vocês, acho que eu vou deixar mais um texto para fortalecer e possibilitar vocês aprenderem mais, e aí, vou deixar a pergunta na aula 16, e aí leiam, não tenham pressa de responder, vão esboçando, semana que vem vocês tirem as dúvidas, perguntem, e aí, para vocês terem um melhor aproveitamento, e se tudo correr bem, a gente ainda tenta fazer um, uma, um briefing aí do que pode ser a prova. Tá bom, queridos? Anô, se, agora terminamos o nosso semestre, mas uma coisa que eu observei em mim, acaba a sua aula, eu fico com vontade de já responder o seu fórum, então, se você conseguir deixar o seu fórum pronto para a gente, logo depois da sua aula de sexta de manhã para já responder, porque depois passa e acontece isso, não é por falta de envolvimento, adoro tua disciplina, estudo filosofia há décadas, mas, é que, passa e eu esqueço completamente, eu vou pensar em você na sexta de manhã só, desculpa, perdão. Sim, não, tudo bem, tudo bem, eu sei disso, porque, é cada, imagina, cada disciplina você sabe disso também, é um universo, né, mas que a ideia é que eles se conectem, mas a gente tem tanta coisa, na aula presencial não teria essa história de fórum, né, que é super legal aqui, porque eu consigo ver a escrita de vocês, consigo ler o que vocês estão escrevendo, com mais calma, né, e aí eu consigo ler o que cada um está falando, que às vezes na sala de aula tem gente que nunca levantaria a mão para falar nada, né, eu sei disso. É, eu gosto do fórum também, nossa, eu gosto, é que realmente, para mim, eu estou, eu estou nessa, nesse universo, porque estou em muitos outros, assim, com meus colegas, eu um pouco mais, em vários outros também, então, se você pudesse colocar atividade, né, já pronta para depois, facilitaria, porque depois, isso, querido. Tá, tudo bem, como a gente está no, no, no período aí final da disciplina, eu acho que tem só mais um fórum pela frente, eu posso até tomar esse cuidado, deixar lá em aberto, mas, não, 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 não ser prejudicados por conta disso, não, podem ficar tranquilos. tá bom, gratidão, viu? Bom, então, bom, gente, então, é isso, então, obrigado pela paciência, da Edna, a Márcia, que faz anos que eu não vejo, a Raquel, a Mari, a Selma, a Thalita, Antônio, eu tenho uma vontade de chamar de Rosém, Antônio, mas eu chamo de Antônio, a Márcia, apareceu, Tadeu, Tadeu está mascarado, não, está mascarado, Luana, Sirlene, falei todos? Acho que sim, né, gente? Então, obrigado pela paciência de vocês. A gente vai para a festa, Adriano. Imagina, e bom final de semana para vocês. Vocês também. Tchau, gente. Valeu, professor, obrigadão. Eu que agradeço, então, valeu. E aí,